Boa noite. Boa noite a todos e todas, meu povo da Capoeira. Obrigado pela presença de vocês, de estarem todos aqui hoje nessa noite. É sinceramente uma alegria para a gente do colegiado ter a nossa comunidade da Capoeira aqui reunida, né? Pelo menos prestigiando a gente, tirando esse tempo para ouvir uma boa conversa sobre a nossa Capoeiragem, né? Nós desejamos que seja para vocês uma excelente noite para vocês e para nós também. Bem, como vocês já viram, não é o Fly que está aqui na frente ainda, mas ele está com a gente nos bastidores, nosso técnico hoje. E aí, eu sou o mestre Cadu, um dos componentes do Colegiado de Mestres. E como são cinco programas que nós iremos fazer, esse é o primeiro, é a primeira roda de conversas do Colegiado de Mestres. Eu fui escolhido hoje como um mediador, mas aqui nós vamos fazer um sistema de roda de conversas. Mas não é uma questão de entrevistas que eu vou fazer com as pessoas. Todos aqui vão interagir. E aqui estão os outros mestres do Colegiado que eu vou apresentar para vocês. Então, está aqui o mestre Zico, o mestre Tigre, o mestre Tuti, o mestre Rabibis. Obrigado pela presença de todos os mestres aqui. São meus parceiros do Colegiado. Eu queria salientar que o Colegiado de Mestres é composto por mais mestres, vocês sabem disso, né? Eles não estão aqui presentes, mas estão sendo representados por nós. E até porque nesse formato que nós estamos fazendo hoje não caberiam todos os mestres aqui, tá? Mas, com certeza, eles são nossos parceiros e eu vou citá-los. Tem o mestre Careca, o mestre Bião, o mestre Sílvio, o mestre Corisco e o mestre Dourado. Então, eu quero agradecer muito a parceria de todos eles que estão com a gente. Quero apresentar para vocês também o Contra Mestre Flai, que vocês já conhecem até, né? Ele está com a gente trabalhando na técnica e tem com a gente presente também num trabalho desde o início do Colegiado, que vai fazer uma abertura depois da primeira roda de conversas, a Regina Helena, que é uma... ela está representando a superintendência do IFAM. Mas, junto com a gente, tem outros técnicos do IFAM que já trabalham e estão trabalhando também com a gente. Tem o Lucas, que vai estar aqui com a gente. Tem a Juliana, que não pôde estar presente no momento. E tem o Mário, lá de Brasília, ajudando a gente a fazer esse espelhamento, através dele, o Fly, do YouTube do IFAM com a gente. Porque vocês sabem que hoje nós estamos tentando usar três plataformas e, por isso, nós convidamos o Fly, que é um cara que já está tarimbado nessa questão de técnica de lives e etc., né? E essas questões tecnológicas nós precisamos dos melhores com a gente. E convidamos o Contra Mestre Fly, tá? E, então, como vocês vêm, vai ser feito mais ou menos na maneira que a gente faz as reuniões do colegiado, que são os bate-papos. E sempre nessas reuniões estão presentes técnicos do IFAM. Então, por isso, eles estão aqui presentes novamente como um formato de uma conversa, de uma reunião do colegiado. Queria agradecer também, especialmente, ao Contra Mestre Salsicha, do Gunganagô, que foi quem fez essa vinheta que vocês assistiram. E o início do colegiado ajudou, me ajudou a criar o nosso logo do colegiado. Então, muito obrigado ao Contra Mestre Salsicha por sempre estar contribuindo, fazendo esse papel também de salvaguardar a capoeira de alguma forma, né? Protegendo e ajudando, contribuindo com o que pode da capoeira. Com certeza, muitas vezes aqui nessa roda de conversa, nós não vamos conseguir perceber todos que estão entrando, que estão falando, os mestres, mas à medida do possível, nós vamos tentar evidenciar a todos vocês, que são de uma extrema importância para a gente aqui, tá? Então, à medida do possível, como eu disse, o Flávio vai estar tentando gerenciar três plataformas, né? Então, isso vai ser um pouco complicado, mas no final tem a parte das perguntas e nós vamos chegar até lá. Então, a dinâmica do encontro vai ser justamente assim, dessa roda de conversas, tá? Nós vamos estar conversando, eu sou o mediador, mas eu não sou o único mediador, porque todos os mestres têm no colegiado a voz, a mesma importância de voz. Então, qualquer um pode interagir em algum momento e assim como os convidados estarão extremamente à vontade, não precisam esperar o outro terminar uma fala de um tempo assim, vai ser mesmo um bate-papo, tá? Então, agora eu queria passar a palavra para a Regina Helena, que vai estar representando a superintendência do IFAM, de Santa Catarina, para fazer a abertura da nossa primeira roda de conversas. Regina, esteja à vontade e a sua palavra, por favor. Obrigada, obrigada, mestre Cadu. Boa noite a todos, boa noite a todos os mestres aqui comigo na tela, boa noite a todos os mestres e toda a comunidade da capoeira que está nos escutando, que está nos vendo agora. Agradecer também, fazer meus agradecimentos que o mestre Cadu fez a essas pessoas que estão, na verdade, garantindo que a gente possa estar aqui, o Flay, o Mário, o Salsicha, que contribuiu também com a vinheta, para fazer essa primeira live, essa primeira roda de conversa de várias, né? Tão bonita, foi tudo preparado com muito carinho, com muito cuidado, que a gente pôde acompanhar. E eu fico muito feliz, muito honrada, de nome da superintendente, a superintendente me pedir para vir e representá-la, eu sou a substituta, e nessa abertura, né, nessa primeira roda de conversa do Colegiado de Mestres, que representa um novo momento, né, no sentido de que a gente, nesse passado recente, né, de pandemia e tal, buscou, e os mestres buscaram, formas de ampliar e de se adaptar à realidade desses tempos, e de ampliar a visibilidade do próprio colegiado e das discussões que eles, como mestres, consideram essenciais pautar na comunidade da Capoeira. E a gente fica muito feliz de ter podido ajudar, auxiliar e participar e construir em conjunto, então, esse processo. Como o mestre Cadu também já falou, e eu digo aqui também, essa é a primeira, então, haverão outras, e é bacana poder reunir essas comunidades, essas redes sociais diferentes, então, o canal do IFA no YouTube, e também os canais da comunidade da Capoeira, o canal do Fly, que já tem toda a sua audiência, da galera da Capoeira, para que a gente possa, então, reverberar e aumentar o alcance dessas discussões e trazer para conversar mesmo, né, que é uma coisa que os mestres sempre tiveram essa preocupação, esse olhar no trabalho, né, de construção do colegiado, da salvaguarda da Capoeira, e a gente, então, alcança aí, né, novos domínios a partir dessa roda de conversa, que deixa a gente muito feliz. Eu, como o mestre falou, trabalhei diretamente com os mestres do colegiado, esses mestres que estão hoje no colegiado, outros que já passaram pelo colegiado, e aí tem, claro, todo um carinho por essa construção e um orgulho bem grande de ver esse trabalho seguir, né, se desdobrar e ir se desdobrando ao longo do tempo, porque essa é mesmo a nossa proposta, a nossa ideia de uma política de salvaguarda para o patrimônio imaterial, que é esse lugar de patrimônio cultural do Brasil que a Capoeira ocupa, né, desde 2008, quando ela foi registrada como patrimônio cultural brasileiro. Então, desejar para todos uma ótima roda de conversa, estarei aqui acompanhando para aprender muito mais, né, do que para pitacar na conversa, não só para essa roda, mas para todas as outras que nós teremos. Então, dizer que com certeza vai ser de grande proveito e uma boa roda para todos. Obrigado, Regina, pelas suas palavras. Você está com a gente desde o início da formação do colegiado, então você conhece toda a nossa história, todo o nosso trabalho, há um respeito muito grande dos mestres do colegiado com você, e a parceria do IFAM sempre foi muito importante, vocês sempre tiveram o próximo, isso para a gente é muito substancial e significante mesmo. Muito obrigado aí pela sua abertura. E fique à vontade, se você quiser ficar com a gente, ou se você quiser ficar nos bastidores, por favor, fique à vontade, tá? Obrigada, Ana. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu vou falar um pouquinho sobre o tema em si, né, falar sobre o tema que nós abordamos, né, que é a importância histórica da capoeira nos primórdios das artes marciais no Brasil. Nós achamos bem relevante esse tema, porque é uma contribuição que a capoeira dá desde os primórdios, que muitas vezes a gente não conhecia, ou que a gente não detém todo conhecimento, e que é um achado para muita gente, para mim foi um achado esse assunto. A gente ouvia falar esporadicamente, né, ou alguma coisa das maltas de capoeira, depois dos mestres que receberam influência das maltas, né, senhorzinho, etc., marialeixo. Mas aqui hoje nós vamos ver um conteúdo muito grande da importância na capoeira, da construção desse fenômeno que virou o MMA, né? E eu acho que todo capoeirista, de alguma forma, gosta muito de artes marciais, mesmo levando ela como cultura, mesmo levando ela como outra vertente que não a de esporte de rendimento ou a de luta apenas, tá? Então, eu vou deixar um pouquinho, antes de apresentar, porque, assim, eu vou fazer uma apresentação muito breve dos dois convidados, porque a nossa intenção após isso vai ser deixar com que eles coloquem para vocês quem eles são. Uma provocação que foi trazida e que acho muito interessante eles dizerem para vocês como eles se veem, né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa é um curioso, uma pessoa é um estudioso, ou a pessoa é um pesquisador, mas ela é um praticante também de lutas. Então, isso é muito importante a gente saber o olhar da própria pessoa quanto o como ela parece, o como ela acha que ela é vista, né? Então, eu vou falar aqui dos nossos convidados, fazer uma breve apresentação, como eu falei, tá? Começar pelo Eduardo. Eduardo, primeiro, boa noite para você, obrigado pela sua presença aqui, muito importante para a gente, tá? Eduardo Corrêa iniciou-se nas artes marciais aos 13 anos no Kung Fu, na Academia Kidokan, em Porto Alegre. Então, o pessoal gaúcho aí já se sinta prestigiado. Depois, foi para o Rio de Janeiro, se mudou para o Rio de Janeiro e fez o estilo Hung Gar. Até peço que se eu erre aqui nas pronúncias, porque eu não estou muito acostumado, você me corrija, por favor, tá, Eduardo? Hung Gar. Hung Gar, obrigado. Em Brasília, começou a treinar jiu-jitsu pela Academia Grace Barra, e além disso, além de praticar muitos anos, pratica Karatê, o Ishi Riu. É isso? O Ishi Riu. Isso, obrigado. Bom, ele é um pesquisador da história das artes marciais e, sobretudo, ele faz pelo campo das análises e reportagens de periódicos antigos. Análise de reportagens e de periódicos antigos. Então, eu vou apresentar agora o Elton, e depois os dois, por favor, fiquem à vontade para acrescentar, para abriantar e dizer à vontade como vocês se veem. Elton Silva, faixa preta de judô e jiu-jitsu, onde iniciou em 1996. A partir de 2009, se aperfeiçoa nessas duas artes. É idealizador do grupo de estudo judô tradicional Goxiju Chukam. É isso mesmo? Onde pesquisa essas duas artes há mais de 10 anos, tanto no Brasil quanto pelo mundo. Então, essas seriam breves apresentações, porque eu gostaria que eles se colocassem. Até a minha pronúncia pode ter sido errada, eu não estou habituado a falar dessa forma mais oriental. Por favor, Eduardo, se você quiser complementar a sua apresentação, fique à vontade. Eu gostaria... Boa noite a todos. Eu gostaria de começar falando da motivação do nosso trabalho. Eu conheci o Elton por meio da internet, ele tinha um site que abordava a história do jiu-jitsu e do judô. Entrei em contato com ele, vimos que tinham muita coisa em comum, e começamos a desenvolver essa pesquisa. O Elton já tinha um projeto de livro. Posteriormente, vendo meu interesse, ele me convidou para ser coautor. E a gente levou cerca de seis anos nesse projeto, que resultou em três volumes, muito antes do MMA, O Legado dos Precursores do Vale Tudo no Brasil e no Mundo, no período de 1845 a 1934. Ou seja, ainda vai vir outra trilogia cobrindo as décadas seguintes. Então, uma das motivações foi que as versões que eram contadas da história do jiu-jitsu no Brasil, elas eram muito inconsistentes, muito frágeis e, de certa forma, enviesadas. E a gente questionava isso. A gente não estava satisfeito com essa forma como era contada a história e resolveu fazer esse trabalho de pesquisa. Começamos, então, basicamente em torno do jiu-jitsu, só que a gente viu que o assunto era muito mais amplo. Havia muitas outras lutas envolvidas e uma que surpreendeu foi a capoeira. A capoeira, sobretudo, nesse período, claro, século XIX, começo do século XX, a capoeira do Rio de Janeiro. Isso motivou a gente a pesquisar mais sobre esses antecedentes, recuando cada vez mais. E, como eu sempre digo, a capoeira é sedutora. A gente acabou seduzido por ela e com vontade de pesquisar mais e mais. E vimos que a história dela no Rio de Janeiro é riquíssima. Inclusive, ela não estava restrita a grupos marginalizados. Ela era altamente democrática no Rio Antigo. Ela atingia todas as classes sociais, inclusive as classes abastadas. E, a partir do século XIX, tem um movimento forte de transformá-la em arte marcial brasileira e também ginástica nacional. Da mesma forma que esse processo ocorreu com o jiu-jitsu, que virou o judô, com o savate, com o wrestling nos Estados Unidos, que virou também uma forma de treinamento militar, com o boxe, que também começou com a arte marginal e depois virou um esporte que alcança toda a sociedade. E, com isso, a gente descobriu contribuições muito importantes dessa capoeira do Rio de Janeiro, que, no século XX, está moribunda, mas tem todo um processo de ressuscitá-la. E, nisso, ela vai mostrar a sua força, inclusive nos ringues, e vai dar uma contribuição muito especial ao que viria a ser chamado Vale Tudo. Elton, complementa, por favor. Por favor, Elton. Fique à vontade, Elton. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. O Eduardo resumiu muito bem toda a trajetória que nos uniu em busca desse conhecimento. A gente tem muita essa semelhança de questionar. Sempre fui muito questionador com tudo na minha vida. E com as artes marciais não foi diferente. Então, esse projeto acabou nos unindo. Nós levamos seis anos pesquisando não só o judô e o jiu-jitsu, mas diversas modalidades que ajudaram a construir o que nós chamamos hoje de NMA. E, pra nossa grata surpresa, a gente acabou tropeçando na capoeiragem, na capoeira. Nem eu, nem o Eduardo, nós não tínhamos nenhum tipo de contato com a capoeira. O meu único contato que eu tive com a capoeira foram algumas demonstrações que eu vi durante a minha vida. Sempre respeitei, mas eu confesso que tinha um certo preconceito. E quando falo preconceito, porque eu sempre olhei a capoeira como uma dança, como algo muito lúdico. E a gente que vem de lutas mais objetivas, lutas mais voltadas para a competição, esse âmbito de competição, de sparring, então eu olhava a capoeira com esse olhar um pouco distante. E, no meio do processo, estudando a história das artes marciais, principalmente a história do jiu-jitsu, do wrestling, do judô, ficou muito nítido ali. Todas as vezes que nós íamos transitando durante as várias décadas da história, sempre tinha uma grata surpresa voltada para a capoeira. E isso para a gente foi muito legal, foi uma coisa que nos despertou com uma vontade até maior. E nós conseguimos também não só ressuscitar alguns personagens que estavam completamente desapagados, já não se falavam tanto deles. Alguns até tinham alguns pequenos trechos, alguns livros, como o Maraleixo. O Maraleixo era sempre citado como um dos primeiros a abrir uma... como um dos primeiros pioneiros no ensino da capoeira em academias na década de 20. mas, na verdade, existiram outros, né? E a gente foi trabalhando e levantando essas informações e até trazendo personagens que nunca haviam sido publicados. E eu fico muito feliz de poder hoje contribuir de alguma forma através desse trabalho e da curiosidade. A gente fala que... Nós, eu e o Eduardo, a gente brinca muito que a gente só cavou um pouquinho ali a ponta do iceberg que existe pesquisado na história da capoeira. E a capoeira tem uma contribuição imensa dentro da história das artes marciais na construção do vale-tudo e até na construção de sistemas de luta como o próprio jiu-jitsu. O jiu-jitsu absorveu muitos recursos importantíssimos dentro da capoeira recursos esses são usados até hoje. É uma coisa impressionante, né? Dentro do grace jiu-jitsu, o próprio sistema de defesa pessoal é desenvolvido pelos grace da década de 30 pra cá. A gente conseguiu ali rastrear muitas técnicas da capoeira, muitos recursos, né? Que são usados até hoje, né? Já fazem parte do arsenal do MMA. Então, espero contribuir de alguma maneira com essa introdução. Maravilha, Elton. Vocês dois, com certeza, estão contribuindo muito porque eu fiquei surpreso quando ouvi falar e fiquei mais gratificado ainda em saber que não eram capoeiristas escrevendo livros sobre capoeira investigando dessa área. Por quê? Porque mostra que o valor da capoeira está além do próprio praticante de capoeira, do próprio capoeirista, né? Como você bem colocou, vocês surpreenderam com as contribuições e o tanto de valor que tem a capoeira no sentido marcial, no sentido belicoso e etc., que foi levado e admirado por grandes lutadores que vocês vão falar aqui hoje. Então, quando eu comprei o livro, eu comprei esse livro aqui, que depois vai ser mostrado com calma, através do Fly. Eu fui ouvindo uma live sua, se eu não me engano, com o nosso amigo Mestre Cabeleira, e eu fiquei fascinado por isso, porque ali eu não vi algum tipo de romantismo ou algum tipo de preferência por vertente de capoeira, e sim pela investigação do que a capoeira realmente contribui. Então, o que nós achamos aqui no Colegiado fascinante de trazer para o mundo da capoeira aqui, em termos de, mais uma vez, fazer uma apresentação de live ou de conversa sobre esse assunto, é exatamente por causa disso. Então, parabenizo vocês dois pela seriedade de se colocarem fora, porque é muito difícil para o próprio capoeirista, porque a gente tem um sentimento forte pela capoeira e pela escolha do tipo de estilo que a gente escolhe, ou do tipo de vertente ou filosofia que a gente escolhe. Então, dessa forma que vocês fizeram, foi um olhar de fora, valorizando o que tem dentro da capoeira. Por isso, nós aqui parabenizamos vocês. E, antes de começar a questão de, que vocês prepararam aí uma apresentação para passar para a gente, depois virão as perguntas que os mestres farão, eu quero reforçar que os mestres aqui estão sempre à vontade para interagir a hora que quiserem e colocarem suas observações no momento que acharem pertinente, tá? Não há aqui, esclarecendo isso para o público, não há aqui a questão de eu falar e os outros ficarem assistindo e quando der a palavra isso não existe. Como eu sou o mediador hoje escolhido, nos outros cinco eventos que irão acontecer nas sextas-feiras nesse mesmo horário, depois a gente pode mostrar o calendário ou algum mestre pode falar sobre isso. São vários, são cinco programas diferentes, tá? Com cinco temas e cada um de nós estará aqui na frente. Hoje, por acaso, fui eu, tá? eu gostaria que o Fly já, Elton, fique à vontade, o Fly pode, a não ser que os mestres queiram, por favor, mestre Habibis. Eu queria ver se o Elton, boa noite a todos, né? Não tem um outro fone, porque quando você fala, Elton, tá um sonzinho intermitente ali que não dá para ouvir direito a sua fala e a gente não quer perder nada. Ou tira o fone e tenta ver ou troca. Pode ser? Eu só não percebi que era o fone dele, eu percebi que houve isso aí, que bom que você observou mesmo. Vou tentar trocar aqui. Agradeço a você. É um piadinho, né? Então, mesmo assim, de repente, algum mestre quer falar mais alguma coisa, quer acrescentar ou a gente pode começar a apresentação sem problemas? Porque aí, enquanto o Elton vai se arrumando, nesse caso, o Eduardo está aí a sua mesa. Boa noite, boa noite a todos aí, sou mestre Zico, nessa apresentação inicial, do Eduardo e do Elton, eu acho que já dava para uma boa fala, uma boa conversa, mas como eles têm a apresentação em slide aí, de repente, as nossas perguntas agora, as nossas dúvidas já serão esclarecidas pelos slides, então, acho que vamos dar o segmento nos slides, isso? Até perguntaria, aproveitando esse gancho do mestre Zico, a gente até perguntou para o Eduardo, então, passando o slide, de repente, a gente vai interromper, colocar uma pergunta, pedir para falar, porque aqui, o sistema vai ser um bate-papo, tá, Elton? Vai ser, Elton, Eduardo, já estão por dentro disso, aqui a gente vai fazer um bate-papo, então, vocês vão narrando a partir do que vocês acham coerente colocar com o slide de vocês, e a gente vai interagindo em perguntas, e aí vamos nesse bate-papo até o final, tá? Então, vamos começar, por favor, o pessoal já está ansioso, eu também, chega de eu falar. Queria chamar a atenção que como eu e o Elton não somos da capoeira, é um fenômeno que acontece, não só em relação à capoeira, claro, mas é que às vezes pessoas de fora é que vêm em um determinado grupo as qualidades que aquele grupo tem, que a cultura daquele grupo tem, e porque muitas vezes quem já está no grupo, já cresceu, está há muitos anos ali, às vezes se acomoda de uma certa forma de aceitar as ideias, passa a ser tudo uma naturalidade, e às vezes quem está vindo de fora percebe, não, peraí, vocês têm isso também, tem outras coisas aqui que vocês têm e vocês de repente não estão valorizando, não estão percebendo, é um fenômeno o que aconteceu em relação à capoeira comigo e com o Elton, né? E foi surpreendente, surpreendente saber que a capoeira tinha uma contribuição muito especial na criação do Vale Tudo Brasileiro. Tem como colocar no modo apresentação do PowerPoint? Eu não sei se, não sei, não sei, o que você acha, ali embaixo com a direita, né? Mas atrapalha alguma coisa aí, ou dessa maneira, como que é? Dá para falar assim. Melhor assim? É por causa que sai e entra de novo, é isso? É que se o Fly botar no modo de apresentação, aí ele perde a mesa de controle dele. Ah, entendi, entendi. mas aí pode passar cena por cena, né? Na capa, a gente está vendo ali bem no centro, tem dois escravos, estão em meados do século XIX, jogando capoeira. Avança um slide, por favor. Essa é uma pintura, esqueci o nome do pintor, muito bonita. Então, uma coisa muito interessante é que a capoeira, ela vai se manifestar, ela vai visejar, é no Rio de Janeiro do século XIX, e com características assim muito peculiares que estão ligados à estrutura da cidade do Rio de Janeiro. Os jornais do século XIX, eles noticiam demais a capoeira. De início com os escravos, muita briga, muitos relatos de briga entre escravos, alguns relatos até de revolta de escravo contra o senhor que o maltratava, muitas vezes rivalidades que existiam entre os senhores, os escravos eram influenciados por ela e acabavam se desentendendo. E é muito interessante essa questão da estrutura da cidade do Rio de Janeiro, que de certa forma ela privilegiou essa manifestação de uma forma peculiar da capoeira. No Rio, tem um autor, o Carlos Líbano, ele fala da influência dos chafarizes, onde os escravos iam buscar água para as casas dos senhores, claro, não tinha água encanada, de forma onde o escravo buscava no chafariz e muitas vezes tinha confusão, tinha filas, tinha briga e aos poucos, em volta desses chafarizes, iam se formando grupos de escravos que frequentavam ali e quando viam escravos que eram de outra freguesia, poderia haver confusão. Eu acho interessante já ele apontar isso como uma forma de origem das maltras. avança mais um slidezinho, por favor. Então, a capoeira se manifesta primeiramente com os escravos. Isso, a meu ver, é uma herança trazida da África. Não sabemos exatamente o quê, talvez nunca saibamos se foi algum jogo de Angola, de algum grupo de Angola, como já vi pesquisadores escrevendo, e esse jogo ele se adapta aqui nessa condição especial de Rio de Janeiro, onde você tem escravos de várias etnias que vão dar contribuições das suas culturas de dança, de, de repente, técnicas de defesa pessoal. É bom lembrar que a África, a África subsaariana, ela não é homogênea, ela é muito heterogênea. Você tinha desde sociedades mais simples de caçadores e coletores até sociedades muito complexas com a burocracia governamental, com pessoas alfabetizadas na sua língua, com o alfabeto árabe, com relações de comércio, relações políticas complexas de cidades-estado, de reinos, de sultanatos. A cidade-estado, eu gosto de citar a cidade-cano, na Nigéria, que é uma cidade, acho que, milenar. Você tem também mais no Mali, Timbukotu, que é uma cidade muito importante no islamismo africano. E muitas outras cidades-estado, todas elas se comunicam. Você tem rotas de comércio, você tem a rota até Meca para os negros que eram muçulmanos. Tem o reino do Congo, poderosíssimo. Então, tem sultões, cidades-estados, que coletam impostos, que têm uma burocracia desenvolvida. Então, esse africano que é levado para o Brasil, ele traz uma bagagem cultural que ela não pode ser subestimada. e nisso você tem provavelmente todo um conhecimento de danças, de defesa pessoal. Convém lembrar que nesses ambientes mais urbanos dessas cidades-estado, muito possivelmente, alguns negros desenvolviam formas de defesa pessoal, mesmo que não sistematizadas com aquele rigor do japonês, mas que eram usadas no dia a dia. A violência urbana é uma coisa antiquíssima, que existem em qualquer continente, em qualquer cultura, em qualquer tempo, e sem contar as danças tribais, muitas delas podem ter contribuído. Outra questão que eu gosto de levantar... Os rituais também, né? Os rituais de passagem. O guerreiro... Como? Existiam os rituais também de passagem. Rituais de passagem, isso, para a idade adulta. E também outra questão que eu gosto de levantar é da habilidade do guerreiro africano. Não se estuda a guerra africana, sabe-se muito pouco. O guerreiro africano mais famoso é o juru. Isso porque ele deu muito trabalho para o inglês. Por isso que o colonizador inglês escreveu bastante sobre o juru, sobretudo na África do Sul. Então, eles eram muito desenvolvidos militarmente. Não vou dizer que a capoeira desarmada teria vindo diretamente desses métodos de combate da guerra africana, mas algumas técnicas de esquiva de ataque de lâmina, muito provavelmente. Tem um livro que foi escrito por um diplomata francês no século XVIII na Bahia. Esqueci o nome agora, mas eu lembro que ele entrevistou os escravos africanos, ele tinha um intérprete, e muitos desses cativos foram trazidos para o Brasil. Eram guerreiros, eram soldados, era gente que sabia lutar, que sabia combater. Então, eu acredito que esse pessoal trouxe algum tipo de conhecimento bélico, marcial, propriamente dito. Então, a capoeira no Rio de Janeiro, ela começa a se manifestar e ser relatada a partir da observação dos escravos, dançando e, às vezes, brigando também, se desentendendo. E um problema na história da capoeira, um problema grave, é que, como a gente era colônia até 1808, a metrópole proibia a instalação de tipografias, ou seja, de gráficas, de editoras, vamos dizer assim, na colônia, no Brasil. E, com isso, o Brasil não escrevia a sua história. O Brasil, aquela ideia de colônia de exploração, tira o máximo e não tem, não se desenvolve vida intelectual, vida cultural, e isso vai ser... Ah, e você também não tinha jornais. Os jornais vêm com a imprensa régea, quando chega a Família Real em 1808. Então, perdeu-se muito, a meu ver, da história da capoeira por causa dessa inexistência de gráfica, de livros, de jornais. Livros eram importados de Portugal e tinham uma censura fortíssima, até porque obras ligadas, por exemplo, à Revolução Francesa, não entraram de jeito nenhum, essas ideias também ligadas à independência americana, isso tudo era censurado. Eu lembro que eu vi os números dessas importações de livros eram tipo dez livros, meia dúzia, claro que vão aumentando ao longo do tempo. Então, já com as tipografias, já com a imprensa no Brasil, algumas histórias desse período anterior, elas estavam ali na memória de algumas pessoas. que resolveram relatá-las, mas muita coisa, infelizmente, não foi escrita por causa dessa proibição da metrópole. As famosas dos escravos jogando a capoeira, relatadas por artistas que vieram ao Brasil a convite, muitos deles a convite da família real. é interessante que a esquerda nessa obra do Augustus Early tem um soldado vindo ali na espreita para proibir a prática da capoeira. E a própria nomenclatura à direita, a dança da guerra de Rugendas, você vê que tem já uma alusão marcial ali, o Rugendas já percebia ali, não é só dança, tem movimentos de combate, tem um combate ali, e muitas vezes a pessoa que até hoje que não é da capoeira, não conhece a capoeira, quando vê uma roda ele pensa que é uma dança, mas se você olhar bem, você tem ali golpes perigosíssimos que, claro, estão sendo executados com todo o respeito à integridade do praticante, o cara que conhece ele vê que ali tem uma cabeçada, que ali tem um chute que é executado de forma muito leve, e o Leigo não enxerga isso, eu mesmo não enxergava há muito tempo atrás. Avança mais um slide, por favor. Só importante dizer que esses pintores, eles não eram convidados, eles eram pagos para vir aqui, o Império Brasileiro pagava, pagavam para eles mostrarem o Brasil que não existia, então precisavam vender o Brasil para poder ter mais, vamos dizer, recursos, atrair pessoas para, vamos dizer, tirar o Brasil, mostrar o Brasil para o velho mundo como uma opção lucrativa, ou vão explorar que tudo que se planta se dá, seria mais ou menos nisso aí. E com relação a essas manifestações culturais, tradicionais, assim como eu gosto de falar, na África, e tem um autor que é o Leandro Paiva, Leandro Paiva, ele lançou um artigo há uns dois anos, se não me engano, ou mais, mostrando, falando sobre a origem das lutas que nós conhecemos, a origem, a sementinha dela, dizendo que todas essas lutas que são, que nós conhecemos, elas, claro, que elas se ressignificaram, assim como a Capoeira, o Judô e tal, tem esse quê de africanidade, então, todas essas lutas, até porque é inconcebível, como vocês mesmos dizem, romantizar demais a história, você falou, acho que no início da tua apresentação, foi uma coisa muito simplória, muito romântica, dizer que o monge, não sei de onde, saiu andando e daí foram criando e poder freirando aí todas as artes marciais, então, do monge Shaolin, tal, o Dharma, não sei das quantas, então, as lutas, elas, claro, elas foram se ressignificando nos seus ambientes e a partir das suas culturas, né, e dos povos as quais praticavam, das suas necessidades marciais, que daí vem a questão da marcialidade, né, então, de se usar para a guerra, e daí se a gente for entrar na questão histórica, o Deus Marte, tal, não sei o quê, então, é importante se dizer isso, que a capoeira, a efetividade da capoeira, ela surgiu já efetiva, né, que o homem, o homem negro, escravizado, não escravo, mas escravizado, homem, mulher, criança, escravizado aqui no Brasil, eles, depois de muito tempo, fizeram acontecer esse fenômeno, capoeira, é uma luta que usa a mão, usa a cabeçada, usa a pé, usa o corpo inteiro, em prol dos seus semelhantes, né, então, seria, para mim, a capoeira, ela foi se ressignificando enquanto luta, dentro do seu, do seu caminhar, em cada década, em cada século, e ficou aí, mais comprovada a evidência dela, do embate corporal, né, não falando do esporte, mas o embate corporal, dentro das maltas que você falou, mas também acontecia esse fenômeno de luta, de embate corporal, o tempo inteiro, em várias regiões do Brasil, né, aí a gente pode usar Bahia, Rio, Pernambuco, então, existia muito esse embate corporal, né, só para dar um... É perfeito, é, e o Rio de Janeiro, de certa forma, ele era privilegiado nesse registro da capoeira, porque a, ele era a capital, central, né, então, todos os olhos estão centrados no Rio, e às vezes, isso, vamos dizer assim, se ignorava o resto do Brasil, que não era tão desenvolvido, ainda não tinha uma imprensa desenvolvida, então, voltando a falar da chegada da Família Real, realmente foi uma revolução para o Brasil, como eu falei, o Brasil passou a ter jornal, passou a ter tipografia, passou a publicar livro, se o Rio de Janeiro se urbanizou, começou a se urbanizar, a arquitetura, inclusive, uma arquitetura mais sofisticada, ensino da medicina, aperfeiçoamento das forças militares, da polícia, que até então a polícia era o quê? O exército da colônia, não era uma polícia propriamente dita, então, todos os aspectos da vida da sociedade foram impactados positivamente com a chegada da Família Real, e, primeiramente, a capoeira, ela se desenvolve como técnica de combate desarmado, mãos nuas, e isso, a gente percebe que é um combate urbano, vamos dizer assim, por quê? Porque usa a mão vazia, você imagina o escravo, ele ostensivamente podia de jeito nenhum portar uma arma visível, como estou falando, ostensivamente, um facão, uma faca, isso tudo é escondido, a navalha é escondida, o punhal é escondido, até o bastão, o cacetete, é uma arma, muitas vezes, improvisada, e é uma arma que você pode, vamos dizer assim, pode se livrar dela que ela é uma arma barata, diferente da navalha, que você que era uma arma mais cara, mais difícil de achar, e esses embates entre as maltas vão, então, estimular esse desenvolvimento das técnicas de combate, esse combate urbano é um combate que você, quando você vai ao solo, você não é que nem na luta do grappling, você vai para ficar no solo, você até, na capoeira, você vai ao solo, mas dali você desfere chutes, você desfere rasteiras, e se tiver muita gente, você, claro, você já tem técnica para levantar rápido, uma levantada técnica, então, por isso que a capoeira desenvolveu muito golpe assim, para ser aplicado em pé, em determinadas situações, quando você vai ao chão, mas sempre atento para levantar. avança mais um slide, por favor. Com a chegada dos imigrantes, novas armas, algumas armas até já conhecidas e outras, vão ser incorporadas ao arsenal da capoeira. A capoeira, no seu começo, ela é negra, africana, escrava, mas, aos poucos, ela, da mesma forma que o povo, o resto do povo, ela vai se miscigenar. Com a chegada dos imigrantes, sobretudo os portugueses, a partir de 1850, anteriormente, o Rio de Janeiro era uma cidade africana na América do Sul, vamos dizer assim. Tal a quantidade de negros, havia pouquíssimos brancos, os brancos eram os senhores, capatagens, alguns oficiais, mas, a partir de 1850, vem uma imigração em massa de, sobretudo, portugueses e portugueses pobres, muitos deles que vêm do campo e vão habitar essas áreas periféricas junto com aqueles negros livres, até com escravos, e, numa questão de pouco tempo, vão estar se miscigenando, trocando conhecimentos culturais, dando formação ao Brasil, vamos assim dizer. Elton, prossegue aí, por favor. será que eu podia já fazer uma pergunta para o Elton, por exemplo, porque o Eduardo ficou muito bem nessa parte histórica aí, eu queria perguntar para o Elton sobre as gerações que receberam ou tiveram contato com as maltas e começaram essa inserção da capoeira com as lutas, por exemplo, o Lótus, Maraleixo, Zeca Floriano, você podia falar sobre esse pessoal, começar a narrar como é que eles recebem isso de repente, se eles tiveram contato com resquícios de maltas e etc? Acho que você está sem fome. Ou está mudo, não é? Não. Opa, foi, não é? Foi. Tem como passar para o próximo? Eu acho que tem alguma imagem. mais uma, por favor. O Eduardo vai dar continuidade, então, eu vou responder sem as imagens. Então, muitos desses personagens, principalmente os personagens que vão ter um destaque maior no livro, como o Rafael Lótus, eles têm sim uma ligação com os remanescentes das maltas. Os capoeiras que acabaram sobrevivendo à perseguição ali na década de 1890. Muitos desses capoeiras acabam sendo presos, outros fogem para os morros, a capoeira quase é extinta, mas aos poucos, muitos desses personagens boêmios, ou personagens até ligados ao mundo, semi-marginal, eles começam a ter esse contato com essa capoeira, o que restou dessa capoeira. e existe um movimento muito grande de tentar resgatar essa capoeiragem como forma de defesa pessoal brasileira ou como forma de ginástica, e não é um movimento que surge no século XX, surge no século XIX, mas ele tem uma força, uma reorganização muito grande no século XX. já no século XIX, você tinha esse movimento, a tentativa de se restaurar a capoeira como uma forma de luta, um sistema nacional, a ginástica nacional, todos os países tinham basicamente seu sistema de luta, chamavam de ginástica nacional ou luta nacional, a França tinha o savate, o Japão tinha o jiu-jitsu, a Inglaterra tinha o boxe, os americanos, eles tinham o catch-as-can, no Brasil foi chamado de luta livre, e nós aqui tínhamos um movimento tentando resgatar a capoeira. É bom lembrar que todas essas lutas que hoje são conhecidas, respeitadas em todo o mundo, essas lutas também eram muito mal vistas pelas sociedades da época. Muitas dessas lutas beiravam a marginalidade, assim como a nossa capoeira. Em diversos países essas lutas foram sendo resgatadas. No Japão você tem um trabalho dos gorocanos, onde o jiu-jitsu também estava entrando em extinção, os poucos representantes que existiam estavam envolvidos com desafios em portos, desafios de rua, sempre manchando o nome daquela modalidade. O savate também na França, a mesma coisa, sempre voltado para a violência urbana. O boxe também não seria diferente. O boxe tem uma história muito violenta, assim como o próprio West. Então, esses movimentos vão resgatando essas modalidades, essas modalidades vão ganhando respeito na sociedade. E com a capoeira não foi diferente. Você já no século XIX, você tem um trabalho voltado para o resgate da capoeiragem. Muito baseado nesses modelos europeus e depois até o asiático, que seria o jiu-jitsu. O primeiro trabalho que nós encontramos na tentativa de sistematizar a capoeira é o que hoje é chamado de ODC, a maioria das pessoas conhece como ODC. Na verdade, ele ganha esse ODC na sua segunda edição em 1907. A primeira edição desse livro se dá em 1885. Para você ver o quanto a capoeira, o quanto existia um trabalho voltado para sistematizar a capoeira já no século XIX. Para você ter uma ideia, nós conseguimos encontrar a capoeira sendo apresentada em forma de luta em 1860, 63, 64, alguma coisa assim. No centro do Rio de Janeiro você tinha algumas casas de música onde existiam apresentações de boxe, de savate, de jogo do pau, que é a esgrima portuguesa. E você tinha a apresentação também da capoeiragem. Então, eles faziam demonstrações e lutas através de rounds. Você tinha a dupla de capoeira ou capoeiras lutando o sistema de capoeira baseado ali como se fosse uma luta de boxe, de esgrima ou savate. Você tinha vários assaltos, vários jogos. E isso falando ainda no século XIX, década de 1860. Em 1885 você tem esse livro, que é uma tentativa de resgatar, tirar a capoeiragem de uma visão muito marginalizada. Grande parte disso devido às maltas é que se usava as armas brancas. Então, você tinha graves ferimentos e muitas vezes até a morte em todas as semanas de fechações das maltas. Não só o Coelho Neto, vários intelectuais dizem que o que estragou entre aspas, a capoeira, o que teria levado a capoeira à perdição seria a navalha. Então, muita gente morreu ou ficou gravemente ferida. E no século seguinte você tem todo um grupo ali de intelectuais, políticos, mestres em ginástica, em preparação física e até militares, tentando resgatar a capoeira. E essa capoeira nunca perde a sua essência, ela está sempre ligada, de alguma forma, às maltas. E esses pioneiros deixam isso bem claro. Então, falando aí no primeiro, vamos dizer assim, o sujeito... Lótus, Maraleixo, Zé Floriano, isso era uma primeira geração, pode-se dizer assim, de lutadores, de corte menos. É importante dizer que todos esses personagens que surgem ali no início do século XX, eles estão juntos em diversos momentos ali desse projeto de trazer a capoeira, de ressuscitar a capoeira como um sistema de luta brasileira. E é engraçado, porque cada um desses personagens tem uma ideia do que seria a capoeira. você não tem um pensamento uniforme. Então, cada um pensava de um modo diferente e isso fica bem claro através dos projetos de cada um. Então, vou falar um pouquinho do Lótus, que é um personagem muito interessante. Todo capoeirista deveria conhecer o Rafael Lótus. O Rafael Lótus era o Rafael Pereira da Silva. Era um sujeito pardo, nascido ali no final do século XIX. ele cresceu muito provavelmente em algum grupo remanescente das Maltas. É porque quando a gente fala em Maltas, todo mundo acha que realmente no século XX as Maltas tinham acabado. E você tem muitos relatos ali de jornalistas, cronistas da época que falam que não. Existiam ainda esses grupos bem reduzidos, eram grupos bem reduzidos, já não estavam mais envolvidos diretamente com o controle da cidade, estavam mais envolvidos ali nas suas regiões. Então, muito provavelmente o Rafael Lótus cresce próximo de algum desses movimentos, de alguns desses remanescentes, mas ele também parece ter uma educação de qualidade para um sujeito da época. Ele tinha muita curiosidade e muito conhecimento de métodos ginásticos. Os métodos ginásticos estavam em vogue aqui no Brasil. Era principalmente o método francês e o método sueco no século XX. No século XIX você tem uma influência muito forte do método alemão. Então, ele tinha uma curiosidade muito grande. Ele é um sujeito que aparece do nada, da mesma forma que ele aparece causa um grande barulho dos meios esportivos e ele acaba sumindo tragicamente. A primeira citação que a gente tem do Rafael aparece em 1915 durante uma... Pois não? Não, eu falei caramba, 1915. É outro. Então, tem influência do Rafael Lótus na publicação do Zuma? Positivo. Porque a publicação do Zuma foi em 1928, né? bem antes ele já tinha... Já, eu vou chegar lá. Isso é muito interessante. Foi uma coisa também que eu tropecei. Foi uma coisa muito bacana, né? Conversei com diversos amigos capoeiristas e eles não tinham percebido isso. E a gente acabou, eu e o Eduardo, a gente acabou percebendo que o trabalho do Zuma em 1928, na verdade, foi um plágio, entre aspas, né? Do trabalho do Lótus. O verdadeiro sistematizador da ginástica nacional seria o Lótus, né? Então, o Lótus, ele surge em 1915 durante uma apresentação do japonês, né? Kondikoma, que é considerado um dos pais do jiu-jitsu brasileiro. Kondikoma, ele estava em passagem pelo Rio de Janeiro e, como de costume, ele lança desafios, né? Ele faz desafios ao público e durante uma dessas apresentações do Kondikoma, ele fica sabendo que na plateia existia um capoeirista chamado Rafael Lótus, né? Muito famoso. Ele acaba desafiando o Rafael. E o Rafael, pego de surpresa, né? Ele pede um tempo ali, numa semana pra poder treinar e essa luta acaba não acontecendo, né? E a gente desconfia porque existia um conjunto de regras do Kondikoma que deixava ali o capoeirista, vamos dizer assim, engessado pra um combate. Então, o capoeirista ali não poderia aplicar... Tinha um limite de chute, deveria usar um kimono, não poderia dar cabeçada, soco no chão também não valia. quer dizer, seria uma luta ali muito mais voltada pro sistema do Kondikoma, né? Que realmente pro capoeirista de rua como era o Rafael Lótus. Essa luta acaba não acontecendo, mas surge muita coisa interessante a partir daí. Na verdade, foi aí que eu descobri, né? O Lótus, sem querer, né? O personagem que foi aparecendo depois e depois a gente foi ver a grande importância que ele vai ter na história da capoeira do Rio de Janeiro e, né? De repente, até pro mundo, né? É muito importante olhar esses personagens mais de perto. O Rafael, devido a esse ufanismo, né? Surgiu um grupo ali nacionalista que sonhava ver novamente, né? Uma luta de um capoeirista contra um lutador de jiu-jitsu. A gente sabe muito bem, né? Que o Sirico ele acaba nocauteando o Sadamiaco que era um outro lutador de jiu-jitsu que surgiu aqui no Brasil contratado pela Marinha em 1908. Todo mundo conhece essa história, né? O Sirico, bravamente, ele aceita até as mesmas condições que o Kondi Koma desafia o Rafael Lótus, né? Ele bota a kimono e tal. Mas ele consegue vencer o Sadamiaco, né? De forma incontestável. Existe muita história. mas o fato é que ele nocauteia o Sadamiaco e todo mundo esperava que isso acontecesse de novo com o Rafael Lótus lutando com o célebre Kondi Koma. A luta acaba não acontecendo, né? E talvez devido a esse conjunto de regras. Mas o Rafael Lótus ele acaba sendo muito solicitado, né? Por diversos intelectuais, estudantes, políticos, né? Aquele ufanismo todo então em 1916 ele acaba abrindo uma academia basicamente a primeira academia voltada pro ensino exclusivamente acadêmico da capoeira. Essa academia a localização dela ficava numa das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro que é a Avenida Central hoje a gente conhece como Avenida Rio Branco e ela muito provavelmente ela ficava em um prédio aonde o Maraleixo ele tinha uma sala esse prédio pertencia a uma associação de comerciantes né? de varejistas no Rio o Maraleixo ele prestava serviços ele dava aula de de jiu-jitsu nessa associação o senhorzinho que é um outro personagem também pioneiro ele dava aula de luta greco-romana e muito provavelmente a coisa acontece ali porque o o Rafael Lótus ele se associa ao Maraleixo o Maraleixo ele era um sujeito que tinha um enorme prestígio dentro da cidade do Rio de Janeiro no meio educacional no meio esportivo e até no meio militar né? Zinha já dando instrução militar desde o início do século XX então talvez né? o Rafael Lótus viu no no Maraleixo né? uma pessoa de respeito uma pessoa respeitada né? no 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 meio esportivo no meio acadêmico no meio intelectual acabou se associando ao Maraleixo pra tentar resgatar a capoeira e eles usam né? eles evitam muitas das vezes o termo capoeiragem então eles preferem usar o termo ginástica nacional é como o Zuma faz né? em 28 sempre deixando a capoeiragem né? entre aspas então eles tentam dar um novo significado nessa forma de luta é muito interessante o o a escola do 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 Rafael Lótus porque além de sistematizar né? o ensino da capoeira talvez é seja o primeiro a fazer isso e colocar porque existia muita proposta né? de sistematizar a capoeira desde o século XIX mas o o Rafael Lótus ele não só criou essa proposta ele não só criou esse método mas ele botou em prática então ele começa a juntar ali é em 1916 uma quantidade de de pessoas ilustres né? alguns que vão se tornar muito conhecidos né? mais à frente e ele cria toda uma sistematização é baseado nos seus estudos né? de sistemas mais estrangeiros sistemas europeus de ginástica e essa escola faz muito sucesso né? ele se torna um personagem muito célebre só que o o Rafael Lótus era também um sujeito muito muito tempestuoso né? resolvia as suas contendas geralmente através da violência isso prejudicou muito o início do projeto porque lembrando o Rafael Lótus ele não foi o primeiro existia já desde do século XIX essas pessoas trabalhando tentando ressurgir tentando transformar a capoeira em um sistema de luta mas ele realmente ele é o primeiro a criar essa proposta o Maraleixo o Rafael eles vão em diversos jornais dão diversas palestras começam a ensinar a capoeira né? em algumas associações e até até mesmo em associações militares né? e de segurança e isso tem um boom muito grande né? pra capoeira as pessoas começam a procurar a capoeira a capoeira começa a ressurgir só que dessa vez né? é muito mais voltada aí é baseada na experiência desse sistema desses métodos europeus tava em voga né? todo mundo praticava e isso vai só desculpa eu te romper mas o Zeca Floriano ele tava nessa mesma nessa mesma turma dessa mesma geração positivo o Zeca Floriano pra quem não sabe né? foi filho do Marechal Floriano né? que até depois vem o seu nome aqui da cidade de Florianópolis e aí eu queria saber isso se ele se encaixa nesse meio ele é o primeiro que começa a expandir pra fora do rio eu acho que você vai falar sobre isso né? isso todos esses personagens que a gente conhece do Rio de Janeiro né? todos esses personagens da capoeira todos eles cresceram né? praticavam outras modalidades juntos né? alguns eram amigos ali íntimos né? e alguns se tornaram professores né? então eles acabam crescendo nesse ambiente e é bom é bom ressaltar assim que eles viam a capoeira como uma forma de luta né? uma ginástica brasileira mas eles também não é eles não desperdiçavam vamos dizer assim os outros métodos né? eles acabavam absorvendo é diversos sistemas de luta é pra complementar muitas das vezes o treinamento ou a própria capoeira o Maraleixo faz isso muito bem né? o Maraleixo ele padroniza é o o sistema francês é e sueco né? como uma forma ali de preparação pro praticante de capoeira isso vai ficar é marcado aí nas escolas seguintes né? todo capoeira do Rio de Janeiro ele tinha uma preparação física muito forte né? o próprio senhorzinho que é muito conhecido ele não admitia nenhum aluno né? que não tivesse ali uma complementação né? de um levantamento de peso né? o capoeira ele deveria ser preparado pra luta porque a capoeira do Rio ela era muito violenta né? ela era realmente baseada ali na objetividade isso já é uma herança das maltas né? os praticantes das maltas eles não não entravam pra brincar né? a coisa era muito séria então eles o Rafael Lottas ele acaba desenvolvendo essa escola mas infelizmente ele era um um sujeito que resolvia muito das suas contendas através da violência isso fica nítido né? isso atrapalha um pouco do projeto e acaba afastando algumas pessoas o Rafael ele acaba é protagonizando né? uma cena bizarra no final de 1917 ele tem um um problema com o motoneiro que era o sujeito que pilotava aqueles bondinhos que rodava entre Rio de Janeiro e Niterói né? e ele acaba matando esse esse motorista e depois né? tira sua própria vida né? então ele ele praticamente encerra ali né? a sua história e deixa de alguma forma né? manchado eu acho que talvez por isso a gente não ouviu tanto falar do do Rafael Lótus né? porque no final da sua vida ele termina como um assassino e suicida então esses personagens como o Zuma o senhorzinho Jaime Maraleixo muitos outros eles talvez evitem né? é falar um pouco do vamos dizer do do cria do pai da ginástica nacional entendi devido a a esse fim bizarro né? mas ele é muito importante ele acaba o seu trabalho acaba influenciando demais outros personagens né? pioneiros como o próprio Zuma o senhorzinho esse termo ginástica nacional ele realmente ele é abraçado por esses outros pioneiros e acaba se tornando um projeto o Rafael Lótus a gente tem uma teoria que ele já tinha algum tipo de trabalho que não foi publicado ou foi publicado e a gente por um motivo ou outro acabou não encontrando né? como ele ele era muito interessado nesses métodos ginásticos ele deixa muito claro isso em algumas cartas que ele ele deixou e algumas palestras que ele acaba fazendo para alguns jornais da época ele fala muito né? na necessidade de sistematizar a capoeiragem todo o discurso dele né? de resgatar ele chama a capoeira da rainha das ginásticas né? ele fala que era ele falava que era um absurdo né? um sistema como a capoeira que além de ser um sistema de luta né? que ele chamava de superior a todas as outras né? também era uma uma ginástica fantástica é própria para a mocidade brasileira né? tá proibida por lei e deveria ser resgatada né? e ser motivo de orgulho como o jiu-jitsu saiu pro Japão o Savat era pra França né? o boxe pra Inglaterra então ele tem toda essa preocupação e o que parece é que ele tinha um trabalho né? nesse sentido em 1915 na verdade são dois artigos dele né? o primeiro é de 1915 ele é escrito numa num periódico que fazia parte ali da 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 guarda civil a guarda civil pra quem não sabe ali no início do século XX é como se fosse né? ela acaba dando origem a nossa polícia civil né? a guarda civil ela tinha um treinamento de capoeiragem na verdade ela vem com o treinamento do Maraleixo a partir de 1909 é o treinamento de jiu-jitsu depois o Maraleixo acaba se envolvendo com a capoeira leva o provavelmente leva o Lotus pra lá esses artigos são publicados nesses periódicos e já num periódico em 1915 o Lotus ele ele e o Aleixo eles acabam dando ali uma palestra falando sobre uma possível origem da capoeira e a necessidade de sistematizar a capoeira em 1916 ali já em janeiro esse artigo ele é republicado num outro jornal eu não me lembro se é à noite mas é o mesmo artigo ele acaba sendo republicado e um outro jornal acaba também publicando parte do artigo com uma foto na verdade são duas fotos do do Lotus e isso em 1915 e 1916 em 1928 se você pegar esses artigos e comparar com tudo que o Zuma escreve sobre a origem da capoeira sobre os golpes até mesmo a guarda sistematizada que o Zuma ele publica no livro é idêntica os textos são idênticos ao do Lotus basicamente ele faz um traje no sentido que ele não deu o nome do autor então a gente pergunta em cima do desculpa te interromper não, à vontade em cima do que você está falando do Zuma que o Zuma talvez fosse já uma segunda geração que ali com Jaime Ferreira também circula com a primeira eles são os primeiros a irem viajar por exemplo Jaime Ferreira é que vai sai para o Brasil com essa proposta da capoeira e se implanta em outros estados ou já Zeca Floriano como que é isso que nós já estamos nessa fase já nos 1928 que você falou isso é uma fase muito interessante dentro da capoeira você pode falar sobre isso esse período aí esses caras claro Eduardo fica à vontade para se quiser complementar alguma coisa por favor Eduardo fica à vontade se eu deixar passar alguma coisa fica à vontade para poder falar e os mestres se quiser fazer alguma pergunta também eu queria acrescentar aqui nessa fala do mestre Cadu antes de passar para essa fase das viagens que o mestre citou Jaime Ferreira e eu estava lendo o livro da Reila sobre o Carlos Grace e aí cita que o Carlos Grace mordido ainda pelo episódio da luta do Salamiaco com o Sirico que é importante frisar que são duas pessoas diferentes porque tem muito livro de capoeira que confunde essas bolas e acha que quem lutou contra o Sirico foi Kondikoma e não foi exatamente essa confusão existe e Carlos Grace depois mordido por isso eu não sei a data exata essa é uma das perguntas que eu quero fazer promoveu um desafio entre o Jiu Jitsu e Capoeira Oswaldo Jorge mais um outro lutador de Jiu Jitsu Oswaldo Grace Jorge Grace mais um outro Pérez se eu não me engano para lutar contra três capoeiristas um deles o primeiro deles subiu de chapéu para lutar e aí não quiseram deixar mas ele disse que só lutaria com chapéu que representava os malandros e tal e o árbitro dessa luta era justamente Jaime Ferreira então a pergunta que eu quero fazer é nesse evento foi especificamente em que data e também como é que funcionava a regra dessa luta porque nessa primeira luta em específico o capoeirista foi desclassificado porque ele deu soco quando os dois estavam no chão e o lutador do Jiu Jitsu estava de guarda fechada e o capoeirista deu soco então não podia soco então de fato não era um vale tudo era uma luta que tinha muitas regras que não favoreciam a luta da capoeira nessa questão e eu achei interessante pelo fato de Jaime Ferreira estar ali que a gente sabe que depois ele vai para a Bahia e tudo mais então fiz questão de fazer essa pergunta agora antes dele viajar para a gente saber como é que foi esse embate que foi um momento marcante nessas fases de intersecção entre capoeira e Jiu Jitsu porque a gente vê que isso acontece lá e depois mais à frente acontece novamente e até recentemente com o mestre Hulk que teve aquele confronto em 95 se não me engano então a capoeira e Jiu Jitsu elas por serem as artes mais praticadas as artes marciais mais praticadas no Brasil elas toda hora se interseccionam e esse evento propriamente dito me desperta muita curiosidade Elton deixa eu pegar o gancho que eu estava com essa questão aqui um vai amarrando o outro mas se desse para ir um pouquinho mais para trás e depois chegar nessa pergunta do Tute falar um pouco dessa luta do Siríaco também com o Sadamiaco porque eu acho que ali é um ponto fundamental do encontro do Jiu Jitsu com a capoeira e o embate e levantar novamente a capoeira eu acho que ali tem um ponto importante tanto é que tinha Mara Leixo e outros Rafael estavam lá e se acenderam com a capoeira vindo que negócio é esse muitos já eram lutadores de outras coisas e foram lá ver o que tinha na capoeira eu vou pedir desculpa é porque eu estou sem óculos aí fica difícil ver o nome dos senhores o senhor é o o último é o mestre Rabibis e o primeiro é o mestre Tute e eu o mestre Cadu ah tudo bem é porque desculpa meu óculos quebrou eu acabo a letra muito pequenininha é só para poder responder diretamente é o mestre Cadu o mestre Cadu fez a primeira pergunta só para não perder o raciocínio sobre os capoeiristas que lutaram lá fora do Brasil né fora do que levaram a capoeira para o resto do Brasil essa luta mesclada já por exemplo você estava falando de Rio de Janeiro só que teve uma época aí que você entrou já em 28 e em 28 eles já estavam né acho que até antes 1910 indo para fora do Rio de Janeiro com essa proposta de repente você podia entrar nesse assunto aí é na verdade eles levaram essa proposta até para fora do Brasil né é interessante você no século 19 você já tem bastante relatos de marinheiros lutando em portos contra lutadores de outras modalidades mas no século 20 você tem primeiro o Zeca Floriano o Zeca Floriano em 1911 eu acho é 11 ele está de volta ele faz uma excursão para a Europa e ele acaba sem querer fazendo uma apresentação de capoeiragem em Londres né ele vai para fazer um treinamento ele é um artista marcial muito versátil né então gostava de estar inteirado ali com as novidades né principalmente tudo que vem da Europa ele acaba fazendo um tour pela Europa e provavelmente tem muita coisa interessante que aconteceu mas a primeira vamos dizer assim a primeira demonstração pública de capoeira que a gente conseguiu documentar é fora do Brasil através do José Floriano ele chega na França na França não na Inglaterra e ele acaba vendo ali alguns brasileiros sendo agredidos né por um cidadão inglês e esse cidadão era um boxeiro então ele chega e né para tentar apaziguar as coisas e ele acaba sendo agredido né o boxeiro ele acaba tentando acertar o o o Zeca Floriano né e ele com habilidade né de qualquer capoeira conhecido ele acaba se desviando desses golpes os populares em volta né vão ao delírio começam a gritar e torcer pelo Zeca e após se desviar de diversos golpes ele aplica um direto né um soco aonde o o o lutador inglês ele acaba indo ao chão e o Zeca né ficou ali esperando ele tentar se levantar e quando ele começa a se levantar né depois da queda o Zeca aplica uma rasteira e ele acaba sendo caindo ali sendo nocauteado e a partir desse momento os os populares né que estavam ali é batendo palma estavam a favor do Zeca todos eles começam a avaiar o Zeca né e o Zeca começou a a entender né que os ingleses eles não não gostavam de lutas né que usassem as pernas mas ele é um dos primeiros né a levar a capoeira pra fora depois você tem o outro é um outro personagem também que é muito interessante é o o Soroa na verdade ele é é descendente de de espanhóis ele acaba fazendo um barulho muito grande lá ele é ele foi um dos alunos do senhorzinho né aprende capoeira luta livre com o senhorzinho depois ele acaba indo pra Espanha e roda Espanha França vai Alemanha vai por diversos países ali lutando impressionando isso e sim trinta trinta e cinco ele volta em trinta e sete devido a guerra a guerra civil espanhola ele acaba voltando ele perde a academia ele volta pro Brasil mas é um cara também que faz um barulho enorme com a capoeira lá a capoeira já era muito conhecida né você tem um você tem um lutador francês chamado Renier que é como se fosse um Carlos de Grace da vida né um cara que aprendeu rapidamente os segredos do jiu-jitsu e ele começa a divulgar o jiu-jitsu na na França e ele lança ali em 1905 pra 1906 vários cartões postais nesses cartões postais ele aparece mostrando técnicas de jiu-jitsu e de forma interessante ele aparece também usando golpes de capoeira né tem uma tem um desses cartões em que ele ele tá usando uma espécie de rasteira né ou algo semelhante e embaixo tá escrito né La Capoeira então sempre existiu uma troca né desses capoeiristas com lutadores estrangeiros né e provavelmente muitos brasileiros também que viviam em países da Europa a gente já conseguiu documentar relatos né de capoeiristas lutando no Japão isso bem ali no início do século XX mas mas voltando ao ao Zeca o Zeca também é o é o é o é o primeiro sujeito assim que abre uma academia realmente de capoeira é no Brasil pelo menos é o que a gente conseguiu documentar até o momento né em 1909 já tem a ver com a pergunta do do mestre né depois da luta do do Sirico é contra o Sadamiaco vários desses pioneiros eles estavam sentados ali observando essa luta isso foi de um impacto muito grande pra cada um deles né eles já não estavam mais acostumados a ver a capoeira é de forma tão plena né como todos sabem né as maltas elas já já não já tinham perdido a sua força os poucos remanescentes né que existiam eles estavam ali sempre recolhidos e através desse desse confronto né houve um impacto muito grande né nesses capoeiristas então o Mário Aleixo se encontrava assistindo a essa luta o senhorzinho se encontrava assistindo a essa luta o Zeca Floriano né o Jaime Ferreira né o Zuma era muito novo então a gente descarta o Zuma dessa dessa apresentação mas o o fato é que houve um impacto muito grande nesses personagens o Maraleixo ele 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 larga o Jiu Jitsu durante um tempo ele passa a treinar secretamente capoeira e esses outros personagens também né cara é muito provavelmente tiveram algum contato ali com o Sirico a luta do Sirico é uma luta polêmica né existe algumas versões e uma dessas versões chega até o Carlos Grace né que o Sirico teria trapaceado pra vencer o lutador de Jiu Jitsu o que não é uma verdade vale tudo é vale tudo independente da da versão que que a gente escolher mas o fato é que foi uma luta limpa foi uma luta de vale tudo dentro das especificações é das regras do do Sado Miyako onde você deveria usar o uniforme japonês né e ele consegue ali é nocautear o o japonês depois de na segunda tentativa ele aplica o primeiro rabo de arraia e na segunda ele ocauteia é bom lembrar que o o o Sado Miyako ele já estava ali quase um ano né fazendo essas apresentações e vencendo diversos lutadores não só brasileiros como estrangeiros né existiam lutadores estrangeiros chegavam aqui e era vencido rapidamente pelo pelo japonês o próprio Maraleixo que compareceu né algumas vezes pra assistir esses desafios ele sobe ao ringue e ele ele é vencido sistematicamente durante três noites ele vai na primeira noite ele aceita o desafio do Sado Miyako ele é derrubado é finalizado ele volta na segunda noite ele é derrubado é finalizado na terceira noite ele perde né de de modo sensacional o japonês joga ele pro alto aplica um armlock ele acaba se rendendo e se torna ali um discípulo do japonês depois o japonês anda cauteado né e ele passa a olhar é pra capoeira com um pouco mais de atenção não só ele mas mas todos esses esses personagens então a luta do Sirico ela é muito importante né no sentido de poder ressurgir com com esses eventos de lutas né principalmente com capoeiristas isso vai ter uma influência enorme né nas próximas gerações é a luta que acontece em 1931 é com os capoeiristas né a escola de capoeira do Jaime Ferreira com a escola de capoeira com a escola de justiça dos Greices na verdade ela só acontece porque existe uma luta anterior né o o Carlos Greices ele ele acaba tentando ali né fazer uma luta com o capoeirista Samuel o restaurador? não cara não é o Samuel eu sempre esqueço o nome dele que é um nome um pouco complicado é alguma coisa Rodrigues eu lembro que ele é ele é aluno do mestre mestre 40 né parece que também era um mestre muito famoso no Rio de Janeiro o mestre de destaque existe muita gente de destaque na época né que a gente ainda não conseguiu levantar né é um trabalho aí que fica em aberto mas existiu esse mestre 40 parece que era um mestre muito muito conceituado e o Carlos Greices na tentativa de promover o jiu-jitsu desafia esse aluno do mestre 40 eu vou acabar lembrando o nome dele mas era um um sujeito muito bom né de capoeira mas mais aquela capoeira voltada pra rua você vê que a capoeira ela vai sendo domesticada ela vai sendo transformada e tudo isso é uma construção coletiva através de vários períodos através de vários personagens e devido a falta de consenso nas regras ela é uma luta muito violenta onde basicamente valeu de tudo mesmo morder enfiar o dedo no olho puxar o cabelo atacar a genital então toda vez que o Carlos Greices conseguia encortar a distância e botar esse capoeirista pra baixo e tentava estrangular o capoeirista mordia os braços do Carlos puxava os dedos pra quebrar puxava o cabelo atacava a genital a luta teve que ser interrompida porque os dois estavam muito machucados tanto o Carlos quanto o capoeirista e o Carlos sai dali com uma frustração muito grande porque ele percebe que o sistema de jiu-jitsu que ele estava tentando desenvolver e provar que era superior a capoeira ele acaba não casando muito bem nesse desafio que foi um desafio brutal então ele acaba se baseando pro segundo desafio nas regras dos japoneses que era essa regra que você tinha que vestir um kimono você tinha que usar faixa não valia alguns tipos de golpes em pé não valia alguns tipos de golpes no chão ele convence o Jaime Ferreira que tinha uma escola ele acabou montando uma escola de capoeira ali no final de 30 início de 31 ali ele já estava com esse projeto ele convida os capoeiristas baianos o Jaime é um sujeito que tem um um peso também muito grande na história da capoeira não só do Rio de Janeiro como a baiana o Jaime ele surge no Rio de Janeiro ali no início do século 20 já no meio desses pioneiros ele se torna rapidamente um grande campeão de fisiculturismo um grande campeão de luta greco-romana a chamada luta romana entenda-se fisiculturismo como levantamento de pesos um indivíduo fortíssimo o Jaime é um indivíduo muito forte tem umas fotos tem uma foto no livro do mestre Lasset onde ele está levantando um sujeito então ali a gente pode ver um pouco da força do Jaime só que você está falando do Jaime deixa eu me perdoa aqui rapidinho porque o Jaime como você falou ele faz essa troca com a capoeira baiana também eu ia até pedir para você entrar nesse detalhe antes disso a gente não vai conseguir com certeza registrar todas as pessoas que estão presentes aqui mas eu queria falar o nome de algumas pessoas que a gente conseguiu anotar aqui o Flávio conseguiu garimpar e eu queria agradecer a presença dessas pessoas logicamente devem ter muito mais gente entrando e participando e se for possível nós vamos falar e agradecer a todos então mestre Jean Pangolin mestre Binho mestre Dunga mestre GG mestre Polaco mestre Polar mestre Luiz Renato mestre Zezé mestre Pop mestre Pantera mestre Giló estamos muito agradecidos e muitos outros que por favor deem seus nomes se apresente ali às vezes a pessoa está com o nome próprio e a gente não consegue identificar com essa correria aqui então Elton peço desculpas e ia pedir para você entrar então nessa contribuição do Jaime lá nos anos 30 que você está nele na Bahia e essa troca que faz entre a capoeira baiana e porque eu acho muito fascinante a capoeira do Rio influenciar da Bahia e depois a da Bahia posteriormente influenciar do Rio se você pudesse caminhar nessa direção que o tempo está voando aqui daqui a pouco eu só peço eu só peço a gentileza de não deixar eu sair daqui sem a resposta daquele confronto entre jiu-jitsu e capoeira ali que eu tenho essa curiosidade e o Elton ainda não concluiu essa resposta desculpa um abraço para o mestre GG o mestre GG é um sujeito fantástico obrigado mestre GG por estar acompanhando a gente obrigado a todos mestre GG eu tenho muito carinho por ele sempre me respondeu sempre foi uma pessoa maravilhosa ajuda muito as conversas do mestre GG são sempre esclarecedoras um baú de sabedoria esse homem um grande abraço para o senhor para você ver que a história da capoeira e esses personagens a gente entra num assunto e está no outro é porque está tudo realmente entrelaçado todos esses eventos eles acabam aí se entrelaçando a conexão desses personagens e isso é muito interessante vai para a Bahia volta para o Rio é uma coisa muito bacana então para concluir o Jaime o Jaime é um sujeito muito forte um estado fantástico o Jaime é pernambucano ele acaba ele aprende capoeira no Rio também isso muito muito forte conhecia o boxe todos esses atletas tinham conhecimento muito amplo de sistemas de luta e sistemas de educação física o Jaime ele era foi o famoso dançador de machixe ele fala que ele ia para os morros cariocas aprender machixe através do machixe ele conheceu o batuque a capoeira então a capoeiragem do Jaime está diretamente ligada aos morros do Rio então o Jaime é um sujeito que certamente ele é muito carregado por essa capoeira do Geminicente da Malta depois também ele se envolve com a capoeira mais metodizada ali do ginástico do clube ginástico português tinha um monte de gente trabalhando com diversas propostas para capoeira o Jaime em 1917 ele acaba viajando para a Bahia onde ele faz um sucesso enorme uma coisa extraordinária os baianos se encantam pelo Jaime isso em 1917 o Jaime já tinha conquistado tudo que ele tinha que conquistar no Rio de Janeiro então ele acaba indo para a Bahia se torna uma espécie de ídolo em Salvador o Jaime não tinha nem muita intenção de ficar por lá na verdade ele ia fazer uma turnê pelo Nordeste mas os baianos se encantam com ele ele acaba ficando e ele praticamente se torna ali quase um baiano ele começa a defender a Bahia de lutadores estrangeiros que acabam passando pela Bahia desafiando os baianos é muito legal essa história em 1919 ele acaba montando o Centro de Cultura Física chamado Centro de Cultura Física Baiano no Centro Salvador onde ele começa a instruir a mocidade baiana no wrestling no boxe na ginástica sueca e muito provavelmente na capoeiragem também a gente vai chegar nisso o Jaime também ele dá aula para a polícia civil para a guarda civil e dá aula para a escola de aprendiz marinheiro ele é contratado para dar aula na escola de aprendiz marinheiro então você já começa a ter um sincretismo do wrestling com esses capoeiristas muitos baianos que eram capoeiristas passaram pela escola do Jaime o Jaime realmente ele se torna uma celebridade de uma hora para outra e ele fica ali durante muito tempo na Bahia tem um peso enorme no desenvolvimento das artes marciais na Bahia não só ele mas outros personagens em 1929 para 30 ele acaba voltando para o Rio depois de quase mais de 10 anos na Bahia e também rodando pelo Nordeste mas ele abre a escola ali na Bahia ele diz que conheceu o Bimba ele fala que conheceu o Bimba e quando ele volta para o Rio de Janeiro ele percebe que tem uma procura muito grande de professores de capoeira ele acaba montando uma academia mas o interessante da escola do Jaime é que respeitosamente eu chamo da primeira regional da primeira regional baiana porque todo o formato que você tem na regional na capoeira regional você tem ali no indício com o Jaime basicamente é a antecessora o Jaime ele cria ele abre a primeira escola em cima do Teatro Fênix depois ele acaba se mudando para para a Rua do Rosário 133 esse prédio existe até hoje é um prédio muito importante para a história da capoeira o Jaime deu aula ali e o senhorzinho também então duas grandes escolas de capoeira se fixaram ali naquele prédio e você vê que eles estavam juntos nesses projetos o senhorzinho e o Jaime abriram o senhorzinho dava aula no segundo andar e o Jaime no terceiro muitas das vezes eles estavam juntos ali mas existia uma diferença de metodologia a escola do Jaime era uma mistura de escola baiana e escola carioca o Jaime ele acaba misturando essas duas metodologias o Jaime ele deixa muito claro o seguinte que ele percebe que o ensino da capoeira no Rio era muito violento muito brutal e ele fala que na Bahia se tinha uma metodologia muito mais aplicável muito mais acadêmica onde você não acertava o seu aluno né o seu estudante com toda a força mas com apenas toques moderados né muito parecido com a esgrima ele cita a esgrima né e já capoeira a carioca não era voltada ali realmente pra o contato total né muita pancada oi eu vi eu vi numa live sua que você disse que o o Ferreira quando ele volta pro Rio ele vem acompanhado ele traz com ele três capoeiristas baianos né tu tu sabe dizer quem são esses três não seguiram na capoeira tem tem uma pra gente saber se eles tem um segmento no trabalho do Rio de Janeiro e a linhagem deles também da onde a linhagem exatamente muito bem muito bem eles são eles são alunos do Jaime Ferreira na escola de aprendiz marinheiro da Bahia então eles aprenderam ration com o Jaime boxe muito provavelmente um pouco de capoeira carioca e eles acabam vindo pro Rio de Janeiro a convite do do Jaime né todos marinheiros eles se diziam discípulos do do besouro né do grande besouro do cérebro besouro né até onde isso pode ser verdade eu realmente não sei é esses três isso teve outros teve outros também né mas o Eduardo consegue repetir aí como é que é o Manuel Coronel e Tito no livro a gente fala até o nome completo de alguns né agora de cabeça legal desses três o que se destacou ali a gente conseguiu acompanhar ele até a morte foi o Santana né esse Santana depois da derrota pra Academia Grace ele acaba né tomando pra ele aí um projeto de poder né lutar novamente com os Grace e poder né usar ali um um pouco mais do estilo mais mais eclético então ele acaba treinando jiu-jitsu com o Taquio Yano na marinha treina boxe também com o Baltazar Cardoso que era um campeão brasileiro também tem uma grande influência no Rio de Janeiro e treina luta livre com o Jaime ele começa a participar de muitos eventos de de capoeira e de vale tudo e a última notícia que a gente tem dele ele acaba ganhando ele se destaca dos três é o único que se destaca os outros dois provavelmente voltaram para Bahia a gente não tem mais notícia mas o Santana ele participa de muitas competições ele participa de competições de jiu-jitsu com o Taquio Yano de boxe com o Baltazar Cardoso de capoeiragem né capoeiragem já sistematizada ali rounds né o estilo ali do senhorzinho do Zuma e até de luta de vale tudo em 1939 detalhe pessoal não é o Valdemar Santana esse Santana esse Santana eu me esqueci o primeiro nome dele mas está lá no livro o Santana em 1939 ele acaba fazendo uma luta no centro do Rio e ele mergulha na Lagoa provavelmente devido a alta temperatura do corpo ele tem um um súbito um mau súbito e acaba morrendo então ali realmente é acaba a carreira desse grande lutador baiano eu acho que se o Santana ele vivesse um pouco mais ele teria deixado aí muito mais conquistas aí pra pra capoeira mas voltando ao Jaime ele acaba criando um sistema misturando a capoeira carioca capoeira baiana então da baiana vinha essa metodologia onde você não acertava o aluno com força você dava você dava toques é muito parecido com o que a gente vê hoje a perna ela vai de encontro ao outro capoeirista mas existe um controle muito grande pra não pra não feri-lo tem uma uma preocupação muito grande com a integridade do praticante então o Jaime já em 1931 já tinha essa ideia e o interessante da capoeira do Jaime é que ele traz toda essa cultura enraizada na capoeira baiana que a gente chama de Angola então a gente vê primeiramente ali o pandeiro o birimbau o atabaque cantos de guerra que são os cânticos da capoeira angola então toda toda essa herança cultural o Jaime traz pro Rio de Janeiro e ele acaba aplicando também elementos da capoeira carioca com elementos de outras artes marciais que ele praticava como o boxe e o ashley então você tem ali praticamente toda a cintura desprezada e golpes ali que você vai achar depois na capoeira do mestre Bimba não estou dizendo aqui que o mestre Bimba copiou do Jaime estou falando que o modelo que o Jaime apresentou anterior ao mestre Bimba é muito semelhante todas as características o bimbao e bateria oi? a música estava aí então esses baianos que vieram trouxeram então a música isso eles acabam trazendo os instrumentos musicais cantos de guerra porque os antes não usavam música era uma capoeira violenta trocação aí vem a vadiação então cuidar com o pé entra a musicalidade e dar uma mudada nessa capoeira carioca exatamente isso foi um espanto isso foi um espanto para os cariocas os cariocas não estavam acostumados com isso e muitos olhavam a capoeira do Jaime assim com um pouco de desprezo outros com curiosidade o certo é que o projeto do Jaime ele acaba afundando digamos assim devido a esse desafio que ele faz ao ao Carlos Grecis aí eu vou entrar na pergunta do mestre e do companheiro depois da luta muito violenta que o Carlos tem na CM contra esse mestre de capoeira carioca o Carlos ele desafia a academia do Jaime três capoeiristas contra três lutadores de jiu-jitsu o grande problema ao meu ver são as regras os capoeiristas eles ficaram muito presos a todas aquelas regras que eu falei lá atrás do Kondikoma os japoneses eles tinham um sistema de regras às vezes essas regras não eram seguidas mas na grande maioria das vezes elas eram usadas que você tinha que vestir um kimono que era a veste japonesa e o discurso da época que as pessoas usavam paletó e gravata na época anos 30 todo mundo andava muito bem vestido as pessoas tinham que andar alinhada então eles falavam que o kimono era como se fosse o paletó e o gravata que o sujeito andava na rua falavam a gente não pode lutar sem kimono porque ninguém anda sem roupa na rua então era o argumento que os lutadores de jiu-jitsu usavam e não valia realmente alguns chutes foram proibidos lembrando que a capoeira ela estava começando a ser domesticada para os ringues vamos dizer assim tanto a capoeira baiana quanto a capoeira carioca ela tinha ali golpes vamos dizer assim no seu arsenal golpes muito violentos golpes muito contundentes então ela começou a ser domesticada para poder ser usada em ringue e muitos desses golpes eles foram proibidos bater no chão também não valia o mestre falou muito bem tem uma luta que o capoeira ele vai pro chão com um dos irmãos Grace e ele acaba acertando um soco e ele é desclassificado as outras lutas ali ocorrem sem muita dificuldade os lutadores de jiu-jitsu eles encurtam a distância colocam pra baixo e conseguem finalizar as suas lutas houve uma polêmica muito grande devido ao Jaime aceitar esse tipo de de regra o capoeira deveria ser livre o capoeira não deveria aceitar a capoeira na verdade não deveria ser domesticada era o grande argumento que eles usavam capoeira deveria ser livre capoeira não era pro ringue o sujeito que olha pra essa derrota e tira um proveito muito grande é o senhorzinho o senhorzinho ele é o primeiro a perceber que a capoeira deveria ser adaptada pro ringue o capoeira deveria ser preparado pra esse tipo de evento Eduardo se quiser complementar a qualquer hora pode ficar à vontade então o senhorzinho ele é o sujeito que prepara o capoeira pra enfrentar outras modalidades dentro do ringue independente da regra isso é muito interessante o senhorzinho ele forma lutadores ali excepcionais inclusive você fala dessas lutas dos rings e aí acredito que depois dessa parte aí você vai voltar de novo pras influências que teve no Brasil inteiro de lutas de ringue né inclusive na Bahia isso na verdade é um direto aqui que se você ia passar direto você volta aí nós temos aqui centenas de perguntas pra gente fazer eu não sei como a gente vai conseguir fazer vai ficar pequeno vai ficar pequeno porque tem muita coisa entendeu então você desculpa a gente interromper não que isso fica à vontade Eduardo também se quiser complementar por favor Eduardo por favor duas horas em cada ano da sua pesquisa vai ter cada personagem desse é uma história né são ricos demais cara fica à vontade você estava falando dessas lutas e me despertou porque eu tenho medo de tu passar pros anos 40 e os anos 30 foram fascinantes nessa questão de abordar as lutas que vinham também misturadas com o Savate que se chamava também de capoeira francesa né eu sei que é muita pergunta que a gente tem muita coisa pra falar em pouco tempo mas se tu puder dar uma pincelada pra gente isso é muito importante porque mostra ali que houve essa influência mútua é muito fascinante né é o Savate o Mestre Cadu fala muito aí da influência né e a gente na capoeira escuta muito sobre a influência das outras lutas na capoeira mas interessante saber um pouco dos golpes também utilizados né por exemplo pelo jiu-jitsu na época né no vale tudo os movimentos utilizados da capoeira né pelo jiu-jitsu são muitos mestres são muitos recursos que os lutadores de jiu-jitsu perceberam né que na verdade isso isso vem do século XIX você já tem ali alguns lutadores de capoeira tem um destaque enorme na sistematização e na história da capoeira mas que ainda não foram apresentados e eu e o Eduardo a gente por não ter um tempo disponível a gente não destacou tanto esses personagens do século XIX possivelmente a gente vai apresentar esse trabalho ainda esse ano né é um trabalho que a gente acabou retirando da trilogia porque ia fugir um pouco da proposta mas é como eu falei lá no começo né a gente só arranhou ali a ponta do iceberg tem muita coisa tem muita coisa da capoeira no século XIX a gente identificou seria o primeiro herói do esporte brasileiro o capitão Nabuco capoeirista grande amigo do manduca da praia do manduca da praia ele num evento de luta greco-romana ele sobe ao ringue ele luta com M. Charles que era um francês enorme e estava vencendo todo mundo todo mundo e ele vai num combate que a imprensa dá a entender que saiu das regras e virou um vale tudo infelizmente a notícia não fala muito mas ele de fato vence esse gigante francês e no caso do Sirico Sirico é o primeiro herói das artes marciais no Brasil do século XX Sirico vence um lutador que até então era visto como invencível o Sadamiyako e é interessante que ele na prática ele é um reabilitador da capoeira capoeira até então era visto pela maioria da população como uma luta de marginais e apesar dessa vitória ele não despreza o o jiu-jitsu nós achamos uma notícia em que ele estaria treinando o jiu-jitsu para participar dos campeonatos de luta greco-romana e cat que estava acontecendo no Rio de Janeiro já desde 1904 né e que atraiu muito público e por volta de 1915 quando o Kondi Koma ele está no Rio de Janeiro o Mário Aleixo ele fala de uma situação que o Kondi Koma estava assistindo uma demonstração de capoeira do famoso Zé Maria da Boemia do Rio de Janeiro ele demonstra várias técnicas de rasteira e o Kondi Koma fica impressionado como é que se derruba o cara sem precisar pegar nele com as mãos então essa relação de não só de ódio de amor e ódio da capoeira do jiu-jitsu ela vem desde o confronto de Sadamiyako e uma arte respeitando a outra e intercambiando conhecimentos isso é muito interessante isso os anos 30 tem toda essa rivalidade Oi fala não você falou agora do Sadamiyako e do Kondi Koma e entre eles nunca nunca teve um desafio entre quem o Sadamiyako e o Koma eu acho que eles nem se conheceram porque o Sadamiyako ele apesar de perder essa luta pro Siríaco ele continua dando aula para os recrutas da marinha até cerca de 1912 posteriormente ele vai pra São Paulo onde ele funda um jornal um jornal até polêmico que criticava muito o imperador criticava a ditadura no Japão e ele sofre muita represália daqueles japoneses que eram fiéis ao imperador até vão lá e destroem o jornal dele e ele acaba deportado para o Japão vai morrer no Japão nos últimos anos da segunda guerra mundial na famosa prisão de Sugano próximo a Tóquio se não me engano então o elemento tem uma história riquíssima e você fala do Kett chega no Rio em 14, 15 mais ou menos 1915 e a gente saiba nem se conheciam talvez ouviu falar mas não achamos nenhuma notícia assim vinculando eles então a curiosidade muito interessante desse sincretismo da capoeira e jiu-jitsu ela acontece desde a chegada do jiu-jitsu no Rio de Janeiro você tem um choque até um dos títulos do segundo livro choque e sincretismo e esse sincretismo ele fica bem bem evidente existe um relato de um cronista na verdade são dois que os japoneses eles começaram a dar aula para agentes de segurança da guarda civil e inicialmente eles aprendiam o jiu-jitsu e muitos desses agentes de segurança sabiam capoeira então eles acabavam mesclando a capoeiragem com o jiu-jitsu e dando um pau nos próprios japoneses aí tem dois relatos do Sadamiak que teria tomado um atraso no treino porque o guarda civil ele sabia lutar capoeira e também havia aprendido jiu-jitsu então eles vamos dizer se cria uma luta superior ao jiu-jitsu uma luta mais mais versátil então ele acaba deixando o japonês ali em mais lençóis e em Belém do Pará você também tem um uma crônica uma crônica que fala que o Satake ele começou a dar aula lá para a guarda civil e nos primeiros dias lá pegava os guardas e jogava para um lado jogava para o outro e finalizava e tal e um dia ele acaba pegando um capoeira e o capoeira não gostou de ser projetado e acaba fazendo ali um vale-tudo com o Satake e o Satake passa por mal bocados e acabam separando a luta então é interessante esse casamento os capoeiras já tinham esse mix martial arts já estava uma mistura os capoeiras já estavam envolvendo muitas coisas o maior protagonista desse sistema é o Maraleixo ele leva isso para o exército realmente é oficializado no exército vira vira aula no exército o Maraleixo ele dá aula no exército durante 10 anos ele começa esse projeto em 1921 vai até 31 ele só sai depois que ele perde a luta para o Jorge Gracie seria a terceira luta tentando renascer a vitória do Sirico o curioso dessa fase é que tudo isso era na época que a capoeira oficialmente estava dentro do código penal ainda então como é que tinham esses desafios o Sirico ia para a imprensa e tudo mais acontecia isso tudo e no entanto o poder público adotava isso também porque tinha aula na aeronáutica na marinha então por um lado o Estado acolhia os capoeiristas mas por outro condenava também então será que tinha dois pesos duas medidas só aquele capoeirista de rua ou é esse que é articulado que consegue abrir uma academia como o Maraleixo Jair Ferreiros consegue abrir não acontece nada do ponto de vista do código penal até no século XIX você vê muita coisa nesse sentido pois não só complementando na tentativa de complementar o raciocínio do mestre Tucci quando tu falasse ali Alto dessa questão pelo menos é o meu raciocínio aqui agora a capoeira escola metodizada pensada para para luta para ringue então no meu entendimento nós tínhamos no Rio de Janeiro a capoeira do morro e a capoeira para para essa essa galerinha que frequentava clubes sociais que frequentava o exército que frequentava a marinha até porque a capoeira era proibida também e a gente tem que ver também que existia essa capoeira de rua ali e esses grandes capoeiristas de rua não teve essa notoriedade vamos dizer assim não teve esse cartaz essa divulgação da sua prática corporal enquanto luta claro que daí eu entendo que quando o Carlos Greice como o mestre de Tucci perguntou lá nas questões das regras então na minha visão entendo foi um negócio montado justamente para que só o jiu-jitsu ganhasse esse jiu-jitsu da dos praticantes da família Greice até porque se colocou regras que os capoeira não estavam acostumados e se saísse dessas regras claro seriam desclassificados pergunto para ti para você para você Elton Eduardo existia esse distanciamento realmente social pensando nas lutas a capoeira vamos dizer nas lutas em geral a capoeira jiu-jitsu o judô quando vai subir no ringue quem é que praticava essa quem praticava essa luta ou quem tinha condições de estar pagando se era pago se não era pago para participar desses conglomerados de treino ou escolas de treino especificamente para subir ao ringue então mestre desculpa mestre tigre da muzenza tigre da muzenza grupo muzenza da capoeira boa noite mestre tigre boa noite a maioria dessas lutas no século 20 para acontecer elas tinham que ter um alvará que geralmente era dado pela polícia pelo prefeito mas já no século 19 você percebe que tinha uma capoeira bastante metodizada pelos militares tem muita coisa voltada para isso e tinha capoeira digamos assim da ralé das maltas que era uma capoeira mais violenta uma capoeira que era ligada a esses movimentos marginais no século 20 você vê um trabalho muito forte já voltado para capoeira como esporte metodizado em 1909 você tem o filho do do Marechal Fruiano abrindo uma das primeiras academias que se tem notícia ele abre a academia no Clube do Tiro Clube do Tiro Federal ele começa a dar aula ali você tem também um dos clubes tradicionais do Rio de Janeiro que vem da época do Império que é o Clube Ginástico Português você tinha também ali a capoeira ensinada como forma de ginástica e daí pra frente você vai tendo em diversos locais a capoeira sendo ensinada de alguma forma fica claro que existia uma distinção muito grande do que era a capoeira que muitas das vezes estava ligado a esses elementos que eram presos e acabavam ligados ao Código Penal e sujeitos que pertenciam a grande parte da sociedade carioca da alta sociedade carioca que eram mestres de armas das forças armadas mestres de ginástica como Maralixo pra você ter ideia no século XIX a capoeira ela é ensinada pelos mestres de armas o mestre de armas ele é uma tradição que vem desde da época medieval então dificilmente você ia encontrar uma academia ou de boxe ou de western ou de capoeira no século XIX geralmente era o mestre de armas que dominava todas as armas da época e também a defesa pessoal o combate corpo a corpo então você vai encontrar muito isso também nos métodos de ginásticos tem a ver com a pergunta do 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 e do mestre também sobre essas influências então está muito ligado a esses métodos de ginásticos também o mestre de armas como alguns brasileiros eles dominavam a capoeira também outros sistemas de lutas eles eram formados nesses sistemas de educação física que vinham da Europa o sistema que mais influenciou na minha na minha visão foi o francês o sistema francês basicamente ele tinha um conjunto uma gama de exercícios sistematizado todos eles eram manobras militares no século XIX você tinha esses esses métodos de ginástica que a finalidade era era deixar o cidadão forte e preparado para a situação de guerra então todos se baseavam em manobras militares correr nadar levantar peso e tinha toda uma parte de luta também o que se destacava nesses métodos de luta no século XIX se destacava o savate o boxe inglês e o o ácido francês o jiu-jitsu entra já no século XX ali o savate ele tem uma uma influência enorme né na capoeira é às vezes as pessoas falam assim ah vocês estão falando que a capoeira vem de savate não são coisas bem diferentes são semelhantes mas diferentes o que a gente nota é que a o savate ajudou a modernizar a capoeira a capoeira bebe muito da metodologia metodologia do savate todos esses pioneiros do século XIX e do século XX eles estavam ali muito próximo do savate o savate ele também tem um peso enorme na construção do que a gente veio a conhecer como MMA é uma herança completamente apagada também é bem próxima do que a gente vê na capoeira mas o savate é uma luta que perdeu a tradição no Brasil se você falar em savate hoje é um movimento muito pequeno no Brasil só que vem uma tradição desde o século XIX então tinha academia de savate no Rio de Janeiro e o savate era muito semelhante com a capoeira principalmente o savate mais tradicional a gente vê o savate hoje ele parece muito uma versão do kickbox no muay thai mas ele não era assim o savate em meados do século XIX ele começa a absorver o método de treinamento do boxe eles percebem que trabalhar só com as pernas e alguns desafios ali contra os ingleses eles tomaram um certo prejuízo começam a desenvolver também a par de mão então você já vê um savate bem modificado hoje então quando a gente olha para o savate quando a gente fala o savate era muito semelhante a capoeira e o sujeito que vê o savate hoje vai falar isso é muito mais parecido com o maitai a essência do savate por exemplo ela vem do gueto como a capoeira também e depois que ela vai se modernizando o savate veio do gueto francês ou ele nasce ali no meio do urbano mais de classe média você sabe alguma coisa os portos os portos de marcelia tem uma semelhança até nesse sentido também os portos eram até a internet da humanidade por séculos é onde havia o intercâmbio cultural dos povos e agora respondendo a pergunta do mestre Tigre Mucenza o termo capoeira no século XIX no império e no começo da república ele estava tão depreciado inclusive no começo do século XX mas tão depreciado que qualquer crime com navalha era atribuído a capoeira crime de apunhalar o outro ou briga em barra às vezes da gente que nem sabia capoeira mas ele tinha acabado se tornando até uma espécie de sinônimo dessas práticas desses delitos e até o século XIX a capoeira ela está em toda a sociedade carioca das classes mais pobres até as famílias mais abastadas com a perseguição do Sampaio Ferraz nos primeiros anos da república a capoeira quase some é possível colocar o slide mestre para a gente ter uns pontos interessantes no slide para a gente entender aqui volta um volta mais um aí são as armas que vieram com os imigrantes o bastão a bengala que ao mesmo tempo arma e ostentação o capoeira agora nessa época ele é um indivíduo até muito bem muito elegante bem trajado em contraste com aquele capoeira descalço escravo descamisado avança então vamos entrar no ponto avança o slide por favor essa perseguição do Sampaio Ferraz leva cerca de 100 capoeiristas dos principais capoeiristas do Rio de Janeiro de todas as classes sociais tem até um fidalgo que é deportado para Fernando de Noronha essa imagem é de 1930 claro não é dos capoeiras mas é só para ilustrar mais ou menos acho que é o presídio ali no fim tinha um presídio na ilha de Fernando de Noronha os capoeiristas foram passar mais de um ano por lá muitos outros fugiram do Rio de Janeiro e avança avança mais um essa era a fase quando eles eram desterrados isto e tem um outro ponto muito importante nesse enfraquecimento nesse desvanecimento da capoeira que não é ligado à perseguição policial mas ele está ligado à urbanização da cidade do Rio de Janeiro Rio de Janeiro até então eram aquelas comunidades ali no centro e na área próxima do Mangue que habitavam cortiços o Rio de Janeiro era muito de vielas ruas bem becos que eram de domínio desse pessoal da capoeira e com a urbanização você vai transformar o espaço carioca é uma espécie de biopoder o controle da vida o controle do corpo o biopoder porque você esse poder dessa capoeira da periferia e os capoeiras então viviam em comunidades que tinham laços étnicos sociais familiares culturais de vizinhança isso tudo vai ser quebrado com a urbanização um um caso bem é importante é desse da destruição do famoso cortiço da cabeça de porco onde habitavam muitos capoeiristas isso é feito pelo prefeito Barata Ribeiro nesse período 1892 93 primeiros anos da república ele destrói esse cortiço que é imenso e os habitantes não são indenizados não recebem nada e então há toda uma quebra uma segmentação dessa vida social eles vão cada grupo vai procurar um lugar para habitar vão dizem que Barata Ribeiro foi quem inaugurou a favelização do Rio de Janeiro o pessoal humilde vai procurar os morros que vão te dar para você construir seu barraco vários morros diferentes quebra esse vínculo todo esse intercâmbio que existia entre essas sociedades que produziam esses capoeiristas da da área do centro da área periférica em seguida o prefeito Pereira Passos então vai fazer uma transformação muito mais radical da urbanização do Rio de Janeiro o famoso bota abaixo que derruba centenas de cortiços e aquelas populações também vão repetir o que o pessoal do Cabeça de Porco fez vão se espalhar pelo Rio de Janeiro em várias favelas várias comunidades com isso você isso representou um golpe muito forte na capoeira porque você quebrou aquele centro aquela toda aquela energia aquele relacionamento entre essas comunidades os habitantes dessas comunidades que favoreciam esse esse a manifestação do capoeirista o moleque aprendendo olhando vendo as gerações mais antigas de capoeirista daqui a pouco ele entra na roda começa a treinar também então esse é um ponto que eu nunca vi nenhum autor abordando e que eu acho que ele foi também muito forte na no enfraquecimento na quase extinção da capoeira do Rio de Janeiro tá avança mais um slide por favor esse aqui é o jornalista Raul Pederneiras ex-capoeirista escreveu vários artigos na imprensa das primeiras décadas do século XX então eu acho essa essa citação dele muito interessante desde criança observamos da residência os exercícios e as provas diárias feitas pelos mais peritos guaiamuns e nagoas que eram as maltas principais maltas do Rio de Janeiro nas vizinhanças onde havia a célebre cabeça de porco então a urbanização do Rio de Janeiro ela quebra isso ela acaba com com esse esse fenômeno esse convívio esse tema essa essa microatmosfera onde visejava a capoeira carioca mais um slide por favor aqui voltando a falar do Sadamiaco né uma caricatura do confronto do japonês com o capoeirista o confronto Brasil contra o Japão para muitos a marinha brasileira ela como se sabe já tinha contratado o Sadamiaco no Japão isso despertou muita descontentamento desses setores que queriam resgatar a capoeira que estavam vendo a capoeira sumindo então a capoeira ela sobreviveu sim mas de uma forma muito tímida fraca atrofiada nessas comunidades o pessoal que saiu daquelas cabeças de porco daqueles cortiços vai ainda mantê-la viva só que com pouca energia com pouca força então esses intelectuais perceberam que a capoeira estava quase morta e fazem essa proposta da metodização do método da capoeira a criação do método de ginástica com base na capoeira mais um nessa tentativa nessa tentativa nessa tentativa de metodizar o ensino da capoeira para os educadores físicos nós temos o Enesil Pena Marinho o Enesil a gente cita no livro justamente anos depois e vai também ter um projeto de transformar a capoeira uma disciplina dentro da educação física dos colégios só que infelizmente não logra sucesso ele queria se basear até no Japão onde o judô e o kendo já há décadas eram praticados como disciplinas de educação física e que até alguns anos depois o tecundô na Coreia acho que até poucos anos antes da proposta dele também vira prática obrigatória nos colégios avança mais um slide por favor aí uma parte da pergunta que o mestre tinha perguntado sobre as regras realmente aquelas regras que estavam impondo aos capoeiristas limitavam muito a capoeira e a capoeira ainda não tinha se amadurecido para o ringue e ela vai sofrer com isso os lutadores ainda que foram lutar já em Martins Ferreira nos anos 30 já era um quarentão o próprio Mário Aleixo também além de dar aula em vários colégios e clubes não era um atleta não era um lutador profissional um atleta de alto desempenho ele já tinha passado daquela idade ouro de atleta 24, 25 anos vai encontrar Giorgi Grace com 25 anos só treinava desde muito jovem não deu ele até vence o primeiro round mas o segundo prevalece lá a juventude mas a técnica também do Giorgi Grace então é isso eu acho que um desses fatores é que fizeram que a capoeira carioca ela perdesse a graça perdesse o interesse popular tem uma pergunta aqui Eduardo da Lúcia Correa Lima ela pergunta se as maltas eram utilizadas pelos políticos no Rio de Janeiro sim justamente de vários partidos inclusive as maltas ainda no império eram usadas tumultuavam e e proteger esses aumentos até peça de teatro já vi que tinha capoeirista arrumar conclusão mas em termos de política tem uma entrevista de 1905 com um capoeirista antigo ele fala que até depois da república ainda tinha trabalho para esse tipo de capoeirista né e o importante ressaltar também que o imperador dispunha da guarda negra que era acusada de tumultuar comícios dos republicanos de fato ela tem esse passado também em exame né de terem algum capoeirista terem sido contratados para tumultuar manifestações políticas e políticos adversários isso tudo na percepção popular manchava a imagem da capoeira tem uma outra pergunta também do Agnaldo Lima ele pergunta se esse período aí do bota abaixo desses outros períodos é que trouxeram o nome de favela as as comunidades que foram habitadas né pelo pessoal que foi colocado para fora é eu acho que nessa época mesmo que surge né eu já li a respeito há muito tempo não favela parece que seria uma das versões da origem da palavra seria um tipo de vegetação muito comum no local onde vai se instalar uma favela não com certeza é eu tenho eu tenho eu já li também alguma coisa dizendo que foram remanescentes da guerra de canudos que essa vegetação trouxeram que depois que acaba a guerra eles voltam para o Rio de Janeiro e aí começam a habitar os morros por causa desse rota abaixo e leva o nome de favela porque lá eles tinham que dormir no meio dessas vegetações é mais ou menos o que você está falando por favor pode continuar um slide por favor estou vendo aqui uma pergunta se as maltas eram lideradas por mestres mas o que era um mestre de capoeira na época das maltas ainda no império acredito que talvez nem existia esse termo não sei qual era o termo mas em geral deveria ser um indivíduo mais valente um indivíduo melhor capoeirista um indivíduo de liderança mais experiente que seria na prática um mestre um cara que dominasse muito bem a capoeira e impunha respeito diante dos outros capoeiristas não temos ainda na época do império e do começo da república não está ainda essa sistematização ostensiva da capoeira você até tem provavelmente tem iniciativas na marinha onde havia grande número de capoeiristas esses oficiais do exército tiveram contato com a capoeira mas o próprio termo mestre de capoeira ainda não existia nessa época eu não vi na pesquisa essa identificação claro que a figura existia mas não do mesmo jeito que nos tempos modernos temos aqui nesse slide só eu vi ali no seu slide anterior estava mestre ciríaco até me chamou atenção mestre ciríaco se ele já era um mestre ou não se já tinha essa conotação acho que é uns dois ou três slides atrás vamos voltar aí ciríaco será que eu esqueci porque é para estar escrito aqui debaixo do ciríaco volta aí por favor aqui no só da miá com o ciríaco não é o anterior volta mais um esse aqui é do Raul Pederneira volta mais um acho que é o próximo mais um mais um por favor aí o mestre eu fiquei nessa dúvida aqui já fomos nós que usamos de fato era um mestre ele inclusive vai dar aula aos acadêmicos de medicina de fato era um mestre mas usamos dentro dessa conotação moderna de mestre não lembro de ter visto nas publicações da época já esse termo mestre de capoeira então voltando os principais o termo mestre faltou aqui o ciríaco esqueci eu montei essa apresentação hoje poucos minutos antes do evento eu mandei para o Elton o Elton mandou para vocês poucas horas então a esquerda ali pronto para o rabo de arraia é o ciríaco sem camisa bimba do centro aleixo zuma direita são os principais personagens então dessas primeiras décadas do século XX interessante ver a foto Eduardo você falou da nomenclatura capoeira e alguma coisa sobre a penada carioca é a mesma coisa não é qual é a relação brevemente na imprensa do império o termo capoeira designando essa forma de luta primeiramente dos escravos ela ela vem do Rio de Janeiro os primeiros registros vem aí dos primeiros anos da imprensa identificam aquele jogo chamam aquele jogo dos escravos dos negros e até as brigas dos confrontos de capoeiragem né capoeira existem muitas versões para a origem do nome ou vem do tupi ou vem do quimbundo lá de Angola da língua portuguesa porque referia um tipo de tem aquele área desmatada que é a clareira né tem também uma outra versão de dicionários antigos referente referente ao marginal que roubava a galinha da capoeira que era onde você montava o galinheiro tem também uma referência a populações marginalizadas que habitavam porões aqui em Portugal então origem do termo não falta em todas as línguas né agora a questão da pernada carioca olha a imprensa quando se referia a essa luta esse sistema de combate a esse jogo sempre falava capoeira ou capoeiragem e isso desde os primeiros anos da imprensa no Brasil no Rio de Janeiro até até o começo do século XX capoeiragem é capoeira e depois passa a ser só capoeira esse termo da pernada nunca vi ele assim generalizado para essa prática que nem o termo capoeira ou capoeiragem excelente Eduardo desculpa que eu entrei de novo porque infelizmente a gente já passou 22 minutos do horário previsto infelizmente porque tem que acabar não porque passou sexta-feira se quiserem mais duas horas demais até passou aqui rápido uma informação acho que o mestre pop colheu uma informação sobre o termo favela mas eu não consegui ler não sei se o Flávio era mais ou menos o que nós dois estávamos falando a história mais aceita começa na guerra de canudos no local vi uma planta com esse nome em um morro os combatentes do Rio de Janeiro que voltaram para a cidade pedir permissão para construir moradia no Morro da Previdência que passou a ser chamado também Morro da Favela obrigado mestre pop realmente eu tinha lembrava disso meio vagamente e o Eduardo também ali deu a soma com a gente muito obrigado eu sei que tem várias perguntas gente nossas aqui se eu for mostrar para vocês a quantidade de perguntas que eu tenho para eles é outro programa e os nossos mestres aqui também provavelmente teremos que fazer uma outra live futura olha só todos eles tem um monte de perguntas porque olha como o assunto de vocês é interessante eu pediria então por favor que o Flávio mostrasse os livros e vocês pudessem falar no slide tem a capa dos livros é onde pode ser adquirido e aí depois de falar dos livros a gente pode ir para as considerações finais infelizmente e a gente quer agradecer já a presença de todos aqui a paciência porque o assunto é fascinante e a gente quer ir até mais tarde mas acho que até vocês já estão cansados os dois vieram na correria os dois convidados para vir na live pelo dia a dia corrida então a gente tem que respeitar o combinado com eles também mas a gente quer se deixar a capoeira vai até uma da manhã então por favor se vocês quiserem falar sobre onde pode adquirir sobre o processo desses livros fiquem à vontade vai lá então só uma pequena curiosidade porque a pesquisa ela é tão imensa e a quantidade de informação que a gente tem é tão grande que às vezes passa uma coisa ou outra e quando eu e o Eduardo a gente está junto eu me sinto até mais mais confortável ele começa a falar eu começo a lembrar de algumas coisas o termo mestre ele provavelmente ele está ligado ao meio militar o ADC na verdade o guia do capoeira de 1885 ele já usa o termo mestre então muito provavelmente ele está ligado ao mestre das armas os militares e já o das maltas eram chamados terrores terrores expertos na arte da capoeiragem então fica aí uma dica até para se aprofundar mais sobre o teu inclusive o termo contra mestre também ele vem isso está tudo ligado ao meio militar provavelmente vem do mestre das armas que era um título dos militares ou do mestre de ginástica no Brasil no meado do século XIX os dois termos se confundiam as vezes eram quase sinônimos enquanto a mestre também isso os livros eles estão disponíveis na Amazon o primeiro livro é o vermelho ele traz ele tem trezentas e poucas páginas mais da metade dele é dedicado a capoeira mais de duzentas é é muita coisa voltada é muita informação que você não vai encontrar em outros livros ou que você vai encontrar em outros livros só que apresentada de forma diferente é uma visão um pouco diferente o livro azul é o segundo ele também fala um pouco de capoeira não tão densamente quanto o primeiro mas você vai encontrar personagens aí muito interessantes que contribuíram com a capoeira no MMA tem bastante gente aí no Rio e São Paulo é o terceiro livro também é um detalhe livro dois a gente relata minuciosamente o confronto sadamiaco com ciríaco vai aí mestre ótimo livro um as artes marciais formadoras do vale tudo wrestling jiu jitsu judô uma parte imensa da capoeira e boxe savate 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 muito bom e só pela amazon por enquanto o livro tem o ebook também o livro 3 ele tem alguma coisa de capoeira umas informações bem legais umas fotos legais do Jaime dos capoeiristas que eram alunos tem umas informações lá e dos primeiros confrontos ali entre jiu jitsu e capoeira em São Paulo é muito pouco divulgado na história da capoeira os 3 livros eles estão na forma física na amazon você pode entrar e comprar tem a forma digital que é o ebook e você agora pode comprar também num site chamado agebook ele estava com preço até melhor que a amazon foi só a gente disponibilizar a amazon abaixou um pouco o preço no maravilha no site deles também então está com preço bem legal agora só que na agebook a gente só tem o livro vermelho e azul o terceiro está para entrar não vai demorar muito não então basicamente você encontra esses livros quem tiver mais informação algum tipo de dúvida eu e o Eduardo a gente gosta muito de feedback de trocar ideia o pessoal tira foto manda pra gente faz pergunta pode encontrar a gente também no instagram o Eduardo Correia Elton Silva a gente muitas das vezes passa o link lá pro pessoal fazer a compra às vezes tem dificuldade de achar na amazon quando você for digitar o livro você quiser o livro físico você tem que escrever muito antes do MMA capa comum aí ele vai aparecer a forma física pra você perfeito eu acho que é é uma aquisição aquisições que só vão acrescentar a gente teria que ter no mínimo três horas pra chegar perto de um conteúdo de um livro no mínimo eu acho que cada parte que vocês passam é fascinante entendeu ainda tinha uma parte das lutas de ringue que influenciaram algumas formatações da capoeira esportiva e etc a gente falar isso aqui agora fica aquele gostinho pra uma próxima e uma próxima eu espero que que o pessoal divulgue mais pra ter mais gente presenciando e ouvindo que é muito importante saber e a gente sabe até fica aprendendo questões paralelas que os colegas vão colocando né nos bastidores também então isso é muito importante eu vou pedir agora a gentileza dos mestres fazerem suas considerações finais e depois os convidados entendeu eu esqueci de comentar antes mas o Flay pode dar um colocar na tela aqui uma evidencial o nosso amigo técnico da Uifã Lucas que está sempre com a gente anotando e ajudando em tudo Lucas muito obrigado por você estar com a gente o Mário também o Mário lá de Brasília que técnico do Uifã nos ajudou a fazer o espelhamento com o YouTube do Uifã muito obrigado pela sua força que está com a gente aqui o Lucas obrigado Lucas cumprimentando você a gente agradece todos os técnicos do Uifã e a Juliane etc que sempre esteve com a gente aqui brigadão acho que você ouviu muita coisa também que já ouve nas nossas reuniões a gente falando do que pode ser esse programa só que vendo aqui a gente vê que é muito mais né se você quiser falar alguma coisa com certeza com certeza só agradecer a presença de todos os convidados o pessoal do colegiado que a gente fica bem satisfeito assim ver o envolvimento né e e estar participando também né e favorecendo a promoção desse tipo de evento valeu obrigado por favor então eu vou chamando os mestres e o Fly vai colocando na tela aqui por gentileza na minha visão aqui de cima pra baixo eu vou chamar então o mestre Tigre pra fazer as considerações finais sem som o mestre o áudio ixi tem que acontecer tem que acontecer não é que eu tô eu tô de óculos mas não consigo enxergar direito cara tudo bem então primeiro agradecer né aos dois né aos dois autores as pessoas que fizeram essa provocação no meio da capoeira no meio das lutas pelo a trilogia pelos ensinamentos passados aqui eu não tenho os três livros mas tava esperando justamente essa essa live pra poder ter certeza absoluta onde encontrar já vou comprá-los e com certeza indicar pras universidades as quais eu dou aula o pessoal da educação física e buscar também ter acesso a esse ver a contribuição que a capoeira tem pra a história da educação física nacional e também a questão de tradição cultural e matriz africana e afro-brasileira que é importante a gente falar isso que a capoeira para além de ser luta ela é luta de resistência pra a questão de formação de ser humano então muito obrigado aos dois muito obrigado por apresentar pela a comunicação fácil né e compreensível que vocês dois fizeram aqui agradecer aos mestres pela oportunidade de estar junto com vocês onde tô aprendendo sempre toda sexta-feira aí que a gente se encontra com pandemia ou sem pandemia obrigado mesmo ao IFAM a pessoa do Lucas muito obrigado é isso obrigado mestre por favor mestre Rabibes bom beleza então novamente também queria agradecer e fazer parte desse projeto fazer parte desse colegiado com esses parceiros aí todos e o pessoal do IFAM que tá junto aí a gente tem se encontrado toda semana incansavelmente trabalhando bastante ao Fly aí que vestiu a camisa também do projeto obrigado aí pela competência né e a responsabilidade que ele assumiu aí e bom Elton e Eduardo poxa a gratidão é profunda mesmo por esse trabalho sério por acrescentar ou revelar né pra gente capoeirista o quão grande é a capoeira a gente sente mas quando vem uma revelação com comprovação com dados não no campo da abstração mas um trabalho sério desse nos fortalece e faz a gente tá seguindo nessa luta cada vez mais e buscar também mais conhecimento obrigado pra todo mundo que tá aí assistindo quem entrou quem repercutiu né como é que fala compartilhou não tô muito nas internets não sei muito essa linguagem mas tamo junto a gente tem ainda mais quatro encontros pela frente espero aí tá com vocês aí de novo valeu boa noite a todos e a todas mestre Zico por gentileza boa noite boa noite a todos parabenizar e agradecer aos companheiros aí do colegiado né como os mestres anteriores aí na fala já comentaram são bastante bastantes reuniões aí né que a gente vem fazendo pra tentar fazer algo pela nossa capoeira né então primeiro de tudo parabenizar os mestres aqui agradecer ao Lucas também né por esse por estar com a gente e a Juliana né infelizmente aí pelo pelo ocorrido não está mas também sempre muito presente nos ajudando e o Elton né e o Eduardo aí pelo choque de informações pelo choque né fazer a gente buscar um pouco mais sinceramente não havia lido ainda a respeito de algumas referências da capoeira né e com esse choque de informações aí fui atrás achei bem bacana tá então agradeço muito ao Elton e ao Eduardo e agradecer também aos meus alunos aí obrigado pela né acho que aprenderam bastante e devem estar acompanhando aí né e que venham as próximas aí né galera abraço a todos aí boa noite obrigado mestre mestre Tucci por gentileza obrigado mestre Zico gente obrigado a todos também não vou repetir minuciosamente os agradecimentos mas quero deixar uma sugestão aqui tomara que a pessoa que vai fazer a próxima live com o Elton com o Eduardo possam pegar algumas sugestões que eu vou passar aqui que eu gostaria de ter ouvido hoje mas que infelizmente o tempo foi curto e o tempo só é curto quando as coisas são muito boas né então eu queria ter ouvido mais sobre a expansão das lutas por meio do circo né que a gente teve casos aqui em Santa Catarina da presença de circo com lutadores desafiando outros lutadores em situações muito recentes e o mestre Arthur Emílio da Capoeira que já teve aqui em Santa Catarina também pelo que eu conheço dessa história dele ele também fez parte desse universo dos circos e depois ele lutou contra a Robson Grace no Rio de Janeiro na década de 50 então gostaria muito de ouvir mais sobre isso né eu sei que hoje o tempo já se esgotou também gostaria de ter ouvido um pouco mais sobre a presença de Kimura na década de 50 também depois de ter feito uma luta a maior luta da história da humanidade contra Hélio Grace Kimura também lutou contra Maldemar Santana eu já vi isso em outra live de vocês gostaria de ter ouvido mais sobre isso inclusive sobre a possibilidade dessa aproximação entre o Kimura com os capoeiristas que eu sei que ele analisou também as lutas de capoeira ele associou a tesoura que existe na capoeira com o Kaniba Sami que é do judô e tal então gostaria de ter ouvido um pouco mais sobre isso mas também fica como sugestão e por fim falar que o trabalho de vocês ele tem uma responsabilidade muito grande porque nós somos uma geração de lutadores historiadores pseudo historiadores vamos dizer assim no meu caso mas admiradores e amantes das lutas como um todo no nosso caso específico da capoeira em que a gente está muito próximo dessa geração de lutadores dessa geração de ouro se a gente pensar que o mestre senhorzinho ele viveu até pouco tempo atrás e tem pessoas que tiveram aula e que ainda estão vivas com ele como é o caso do Flávio Molino excelente representante do cross training uma pessoa que treinou várias modalidades fortíssimo do Muay Thai e um dos companheiros de treino de Flávio Molino o mestre Peu faz um excelente trabalho do Muay Thai aqui em Santa Catarina a gente tem contato com o mestre Boagente lá de Salvador que relata que treinou com o Valdemar Santana então a gente tem uma aproximação aqui especificamente em Florianópolis é a casa hoje de Carlinhos Greis que é o presidente da Federação Internacional de Jiu-Jitsu então certamente Carlos Greis e Helio Greis passaram por aqui também que são figuras lendárias para esse universo das lutas então a gente está muito próximo dessas pessoas então a nossa responsabilidade é muito grande de estudar com a possibilidade ainda de beber na fonte de pegar essas histórias orais além de ter toda essa documentação que vocês levantaram aí então um parabéns pelo trabalho espero que quem tenha visto essa live escute essas sugestões e faça esses questionamentos numa próxima conversa então obrigado obrigado mestre Tucci como mestre Tucci e todos os outros mestres também tinha várias perguntas várias provocações por exemplo tem um tem uma hora que você passa por Ricardo Nibon né que fez as lutas em 35 eu se eu não me engano eu ouvi em alguma live que você fala do aproximação de Cisnando a ele e aí eu ia perguntar sobre se Cisnando aprende jiu-jitsu em 35 então ele não influencia bimbo em 28 quando a pronta a pronta regional só que isso vai ficar essa e mais outras para outras lives que vão acontecer como o mestre Tucci falou que peguem essas sugestões e se quiser a gente passa mas acho que a gente vai guardar essas perguntas para uma próxima também quero agradecer então aqui eu não vou repetir tudo que os meus amigos já falaram meus parceiros mas eu quero agradecer a vocês dois por abraçarem essa nossa essa nossa vontade de trazer aqui para vocês essa nossa iniciativa de trazer o conteúdo pelo menos o que deu o tempo de trazer o livro de vocês que é muito importante esse conteúdo é muito bom inclusive tem ali uma colocação do mestre N que fala sobre a passagem do do Valdemar Santani em Brasília que contribuiu muito em todas as partes de luta então são muitos assuntos ainda pertinentes a serem colocados agradeço a participação de todos que estavam aqui de todos os mestres de todos os contramestres que estavam participando e até agora com a gente aqui professores alunos graduados de capoeira vocês é que são o nosso público a nossa comunidade vocês que dão a razão a gente tentar passar para frente essas informações então agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente até agora serão cinco programas cada um com um tema diferente ficam ligados vai vir sobre ancestralidade muitos outros temas interessantíssimos que nós vamos colocar para vocês tá nas quintas-feiras vamos divulgar isso nas redes sociais fiquem despreocupados vocês vão saber de tudo isso então quero me despedir aqui de todos vocês antes logicamente antes de acabar o programa os dois convidados terão a palavra e agradecer profundamente por vocês abraçarem essa nossa iniciativa tá obrigado a todos por favor Elton e Eduardo fiquem à vontade antes de fazer os agradecimentos e a despedida queria dar só mais um como é que vou dizer mais um tempero para a próxima apresentação lembrar que nos anos 30 começo dos anos 30 a família Grecia a primeira geração de lutadores da família Grecia ela teve muito contato com a capoeira aquele mestre Zé Maria que fez a demonstração diante do Conde Coma como derrubar uma pessoa por meio de rasteiras ele era uma presença constante na academia Grecia nos primeiros anos da carreira do Hélio Grecia e Jaime Martins Ferreira após ser derrotado o Jorge Grecia ele passa a treinar com os Grecia e se torna o discípulo amado de Carlos Grecia vira um grande competidor da academia Grecia e certamente lá treinando passou muito conhecimento de capoeira para os Grecia pessoal é uma honra participar de um evento desse divulgar o nosso trabalho divulgar temas que nunca tinham sido ou pouco tinham sido abordados que a gente abordou no livro enriqueceu o debate participou do bom debate as perguntas foram ótimas adorei se puderem passar depois para a gente responder com calma as que não foram feitas estamos à disposição Paulo mais uma vez muito obrigado e boa noite a todos é alto por favor complementando o amigo Eduardo tem o nosso querido Valdemar Santana outro capoeirista baiano teve uma forte influência nos treinos dos Grecia na década de 50 e o Arthur Emílio também o Arthur Emílio passou pela Academia Grace durante um período é outro baiano também que deixou sua marca no Rio de Janeiro então tem muita contribuição dentro do do Grace Jiu Jitsu que vem da capoeira eu fico muito feliz de poder fazer essa ponte entre a capoeira que hoje eu tenho um carinho um respeito muito grande eu consigo levar isso para os meios do Jiu Jitsu da luta livre do Muay Thai enfim de outras modalidades do judô ao qual eu faço parte e eu vejo que muitos dos meus amigos dos meus companheiros de luta eles enxergam a capoeira hoje de forma totalmente diferente eu me lembro que assim que o livro saiu eu indiquei para o mestre lá de São Paulo mestre de Jiu Jitsu ele comprou e a primeira coisa que ele fez foi me ligar e falar pô cara você escreveu um livro e metade do livro é capoeira e né ficou muito chateado com aquilo aí eu pedi né um pouco de paciência falei mestre por favor dá uma chance aí comece a ler o senhor vai mudar de ideia eu tenho certeza e depois ele me ligou falou que nunca tinha lido algo sobre a capoeira que o deixasse maravilhado que ele nunca tinha visto a capoeira daquele modo e que para ele a melhor parte do livro era parte da capoeira então a gente fica muito feliz de fazer essa ponte de levar a capoeira para essas outras comunidades queria agradecer o carinho de todos os mestres presentes todos os ouvintes agradecer o Eduardo também companheiro nessa jornada uma jornada de seis anos que ainda não terminou então a gente tem muito ainda que que fazer vem uma segunda trilogia e tem muita coisa bacana é muita coisa que não não deu para entrar nessa primeira trilogia mas com certeza a gente vai poder trabalhar com um pouco mais de calma apresentar isso agradecer também alguns mestres que sempre estão nos dando algum tipo de consultoria que é o Mestre GG sua ilustre no mundo da capoeira ela tem a honra de conhecer tem muito carinho eu sei que ele tem muito carinho por mim também o Mestre Cabeleira que é uma pessoa que tem um conhecimento enorme sobre métodos de combate a gente troca muito ideia ajuda muito a clarear minha mente é o pessoal do Rio Grande do Sul que é o Teto o Sombra o Anderson Rato toda essa turma que está sempre ajudando a gente de alguma forma sempre compartilhando nosso trabalho ajudando a divulgar agradecer também pessoas que contribuíram com esse conhecimento sobre capoeira e algumas formas de luta que foi o Joel o Joel do Ceará o Joel é um cara que tem um acervo enorme tem um trabalho muito legal que está vindo por aí o Joel Bezerra para apresentar em breve um trabalho o meu amigo também eu sempre esqueço do eu sempre esqueço do lugar onde ele mora mas ele vai me perdoar o Pitoco eu sempre esqueço eu sou horrível de geografia acho que ele é do Piauí se não me engano mas também posso falar o que é errado aqui o Pitoco me ajudou muito lá a gente trocou muita ideia também mandou muito material que é difícil no mundo da capoeira você encontrar principalmente esses livros mais antigos esses documentos mais antigos eu tive muita dificuldade o Pitoco e o Joel eles tem uma acerva enorme então me ajudaram muito e o Contra Mestre Esquilo aqui de Saquarema que foi um cara que desde o começo assim me apresentou o Mestre Gegê o Mestre Paulo Muzenza entre outros mestres que sempre dão algum tipo de consultoria me ajudou muito a gente conversou durante quase 5 anos então toda a minha base da capoeira vem desses mestres agradecer também o Mestre Mulatinho o Mestre Mulatinho de Pernambuco também Carlos Eduardo Lodo de Brasília também é um grande pesquisador um grande nome que vem a contribuir também com a história da capoeira enfim são tantos nomes são tantas pessoas ilustres que acabam contribuindo influenciando nas nossas vidas quero pedir perdão se de repente esqueci de alguém pedir para o pessoal que quiser ter um contato a mais comigo com o Eduardo a gente está aí para poder responder até as perguntas que não foram que não tivemos tempos de responder aqui se o pessoal quiser entrar em contato com a gente é só procurar lá no Instagram Elton Silva e Eduardo Correia a gente vai ter o maior prazer de poder responder tá obrigado a todos tenha uma boa noite e até a próxima obrigado então estamos aqui agora nos despedindo de vocês oficialmente mais uma vez obrigado a todos como todos os mestres aqui eu tenho certeza que agradecem também a presença dos seus alunos assim como o mestre Zico fez os meus de todos os mestres aprenderam muito hoje fiquem ligados cinco programas esse é só o primeiro tem muito mais coisa boa que vai vir então acompanha a gente vai ser divulgado nas páginas obrigado a todos uma boa noite um excelente descanso e assimilem essa informação para divulgarem para os amigos fiquem com Deus boa noite a todos boa noite valeu boa noite hein galera